Bom dia, pessoal, vamos iniciar, né, mais uma etapa e agradecer a presença de todos aqui, o pessoal também do interior que está acompanhando, o vídeo de conferência e também o live, né, então o professor Antônio Vieira dispensa maiores apresentações, então como a gente já está com o tempo um pouquinho adiantado, eu vou só, né, agradecer ao professor Antônio mais uma vez aqui por ter se colocado à disposição para participar desse curso que está sendo tão comentado, tanto sucesso, né, uma parceria com você, a primeira de uma série, tá certo? Então eu agradeço ao professor Antônio e vamos para frente aí com a palestra. Bom, gente, muito bom dia a todos e a todos, é muito bom estar diante de gente tão querida, né, de pessoas por quem eu tenho tanta estima e é de fato muito bom mesmo, me sinto muito honrado de estar aqui na Defensoria. bom dia, esse é um curso que tem, no meu modo de ver, uma especial importância porque é um dos desdobramentos de um projeto que começou lá atrás e que parte da compreensão de que nós, durante muito tempo, relegamos mesmo a segundo plano a questão da determinação dos fatos nas decisões judiciais, na tomada das decisões judiciais. Isso é algo sobre o que eu tenho falado sempre nos últimos tempos e sempre que tenho oportunidade chamo atenção para isso, especialmente com os meus alunos hoje na graduação, de que nossa formação nos cursos de graduação em Direito, ela sempre foi voltada para a compreensão de que o aspecto mais importante das decisões judiciais residia na parte dedicada à aplicação do Direito, mas toda decisão judicial tem necessariamente duas bandas, duas partes, uma parte que é dedicada à aplicação do Direito e uma outra parte que a precede necessariamente, que é relacionada com a determinação dos fatos. A tomada da decisão sobre os fatos, em muito boa medida, sempre foi uma coisa deixada de lado, como se para nós, como operadores, como atores do sistema de justiça, fosse suficiente, de alguma maneira, saber aplicar o Direito e como se isso bastasse, como se o Direito também, sozinho, se bastasse. Me parece que as duas premissas estão grandemente equivocadas. Nem o Direito se basta e nem tampouco basta para a gente saber aplicar o Direito. Se nós não tivermos uma clara compreensão de como devemos nos pautar em relação à tomada de decisão sobre os fatos, a parte da aplicação do Direito, que é necessariamente consequência, não será de grande utilidade, a não ser para manipular mesmo, ou para esconder, às vezes, as questões exatamente mais difíceis, mais cruéis do funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, esse curso tem essa importância que está relacionada em trazer para o foco, trazer para uma posição de destaque os problemas probatórios e os problemas da tomada de decisão judicial sobre os fatos. E, por isso, o curso foi pensado dessa forma e, em algum momento lá atrás, se teve efetivamente a ideia de fazer isso com a defensoria, especialmente depois de uma experiência que, de certo modo, tivemos. Muitos dos professores que fazem parte do corpo docente desse curso, de fazer um curso semelhante para magistrados. E nós nos questionamos muito se, de fato, aquela era a melhor estratégia. Se nós deveríamos trabalhar com magistrados, em especial magistrados da primeira instância, já que é naturalmente mais difícil formar a opinião de magistrados de instâncias superiores, mas são eles que determinam a jurisprudência. Então, é como, certa feita, nós conversamos, Luciana, de que é muito difícil você pensar em formar o magistrado e olhar para a jurisprudência do STJ, que diz lá que as prescrições do artigo 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações. É muito difícil fazer isso. E, a partir, inclusive, dessas reflexões, é que se pensou na importância estratégica de se trabalhar com a defensoria pública, de estar mais próximo da defensoria pública, em primeiro lugar porque a defensoria pública é quem toca, efetivamente, o maior número de casos mais sensíveis, mais críticos, mas também são os melhores casos, porque, não raro às vezes, são os mais emblemáticos, são aqueles em que as coisas mais gritam aos olhos, em que as maiores injustiças são feitas, porque são, na maioria das vezes, os casos que tocam as pessoas mais vulneráveis da população e que são os altos preferenciais do sistema de justiça. E a defensoria tem feito um trabalho extraordinário e, como, aliás, intuitivamente já se dizia, mas, como revelou recentemente um estudo feito, uma matéria publicada, que vocês, naturalmente, todos têm conhecimento, de que a defensoria é quem tem exatamente conseguido chegar com o maior número de casos e ter êxito com o maior número de casos nos tribunais superiores. Então, eu acredito cegamente de que a defensoria tem um enorme potencial para ser um agente transformador da justiça e, se tem um ator do sistema de justiça que pode, efetivamente, desempenhar um papel importante no que diz respeito à implementação de melhores práticas, eu acho que é a defensoria. Por isso que eu, de fato, mesmo, de verdade, me sinto muito honrado de poder estar falando aqui para vocês e acho que essa experiência tem tudo para ser bastante proveitosa. Eu não vou, me desculpe, não vou cumprimentar aqui um por um, porque tanta gente amiga e querida que está aqui, mas sintam-se todos aqui devidamente abraçados e cumprimentados com o meu carinho e as minhas homenagens. O tema sobre o qual nós conversaremos durante esse tempo, eu já vou começar dizendo o seguinte, a gente começou um pouco atrasado e eu, se vocês me permitirem, eu vou provavelmente precisar passar uns 10 minutinhos do horário para conseguir dar conta de falar tudo. Espero que não traga problemas operacionais aí para vocês. O tema que me cabe é reconhecimento de pessoas. É um tema que me parece da maior importância hoje em relação ao funcionamento do sistema de justiça criminal e, enquanto eu falo, a gente vai fazer um ligeiro exercício aqui ao final da nossa conversa. Vocês não vão ter muito tempo, então aproveitem o tempo que tem, para se deterem em relação às imagens desses dois rapazes, que no final isso vai, em algum momento, vai ser útil para vocês, por alguma razão. Mas eu dizia, é um tema que me parece, de fato, da maior importância, porque veremos, assim, eu espero, consiga demonstrar vocês. O reconhecimento de pessoas hoje é uma, tem uma participação bastante substancial em relação ao regime probatório no sistema de justiça criminal e, mais especialmente ainda, com potencial para fomentar, para ocasionar erros judiciais, em especial, os piores tipos de erros judiciais, que são as condenações erróneas, é muito grande. Por isso é que esse, me parece que é um tema, de fato, da maior importância. Como eu disse, não era muito tempo, mas parece que era tempo suficiente e aí a gente pode prosseguir. Eu tenho dito sempre, e está aí na tela a Elizabeth Loftus, que é uma psicóloga, é uma neurocientista dos Estados Unidos, que trabalha numa universidade norte-americana, na Universidade de Los Angeles, na Califórnia, e que é muito conhecida mundialmente porque é uma das maiores especialistas que se tem no tema das falsas memórias, mas a expertise que ela tem nesse tema faz também com que ela se aproxime muito das discussões relacionadas ao aprimoramento mesmo do funcionamento do sistema de justiça e a tentativa de redução de erros judiciais. E tem uma frase dela que eu gosto muito, é que ela diz, olha, toda vez que cai um avião, as agências oficiais, o pessoal da NTSB, lá nos Estados Unidos, eles vão lá fazer uma investigação para descobrir porque que o avião caiu. Eles catam os fragmentos de peça, tentam reconstruir efetivamente os pedaços do avião, vão lá tentar encontrar, recuperar a caixa preta, porque para eles é muito importante descobrir porque que o avião caiu. Não só para dar uma satisfação às pessoas, para matar uma possível curiosidade das pessoas de saber porque que o acidente aconteceu, mas porque isso ajuda fundamentalmente na prevenção de novos acidentes. Cada vez que eles conseguem descobrir porque que um avião caiu, eles conseguem corrigir os eventuais problemas e com isso conseguem melhorar o sistema, evitar que novos desastres aconteçam. E Elizabeth Loft nos diz isso, diz, olha, algo semelhante deveria acontecer toda vez que acontece um erro judicial. Toda vez que a gente se depara com uma condenação errônea, em especial quando a gente se depara com uma situação em que uma pessoa inocente foi condenada, seria importante que houvesse uma agência que se encarregasse de mergulhar no caso profundamente para identificar quais foram os fatores que concorreram naquela situação, naquelas circunstâncias e que contribuíram para que aquele resultado desastroso acontecesse. Lamentavelmente, não é isso hoje em dia o que acontece. Conquanto seja preciso reconhecer que isso vem mudando ao longo das últimas décadas, principalmente a partir de um trabalho muito consistente que tem sido feito, em especial nos Estados Unidos, em relação à questão das revisões criminais. Lá, há mais ou menos 27 anos, 28 anos, surgiu uma das primeiras instituições instituições não-governamentais dedicadas a esse tema, que é o Innocence Project, que surge em Nova Iorque, na Universidade Benjamin Cardoso Law School de Nova Iorque, um projeto criado por professores e por estudantes de direito, que começa desde então a trabalhar com o tema das exonerações na expressão deles, fundamentalmente a partir de prova de DNA e, desde então, eles começam, a partir desse trabalho, começam a dispor de dados estatísticos mais consistentes. A medida, inclusive, em que nos Estados Unidos foi criada uma entidade, um cadastro chamado NRE, que é o Registro Nacional de Exonerações, que contabiliza todos os casos de revisão criminal bem-sucedidos e que, também, de certo modo, acaba trabalhando um pouco com a investigação dessas causas. Desde 1989, que é quando se começa a fazer essa conta, a partir desse cadastro desse Banco Nacional de Exonerações, já foram 2.193 revisões criminais bem-sucedidas, sendo que 139 delas foram no ano de 2017, o que é, não deixa de ser, é um dado bem significativo. Parte importante desse trabalho se deve, efetivamente, a uma contribuição fantástica que tem sido dada pelo Innocence Project, que, além de todo o trabalho de litigação, de litigação estratégica, inclusive, tem conseguido mover verdadeiras campanhas na sociedade, não só em prol da causa, levantando a bandeira de que é preciso olhar com mais atenção para o funcionamento do sistema de justiça e é preciso refletir sobre determinadas questões, não vamos esquecer, os Estados Unidos tem pena de morte. Hoje é dia 22, agora, no dia 20, estava marcada a execução da pena de morte de um assistido do Innocence Project, e eles movimentaram, ao longo dos últimos meses, uma campanha fantástica, inclusive, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, envolvendo muita gente famosa, inclusive, que, além de doar dinheiro, tem muitos atores de Hollywood que doam, fazem doações e se engajam efetivamente nessas campanhas, e eles conseguiram um adiamento da execução da pena, e agora vão tentar o que eles queriam, que era efetivamente uma audiência probatória, digamos assim, para que eles possam apresentar novas evidências em relação ao caso e tentar, inclusive, reabrir o caso, eventualmente conseguir o direito a um novo julgamento, porque era um caso que havia, assim, evidências gritantes de inocência, e, apesar disso, havia uma preocupação muito grande por conta da iminência mesmo da execução da pena. De lá para cá, o Innocence Project já tem aproximadamente 27 anos de existência, já foram tocados por eles 367 casos de revisão criminal bem sucedida por DNA, sendo que, na estatística mais recente, 69% desses casos envolvem erros de reconhecimento ou de identificação de pessoas. As causas normalmente concorrem em outros fatores, as causas não são isoladas, eles têm essa preocupação porque isso é muito sintomático, via de regra, quando acontece uma situação de uma condenação errônea, quase nunca é por um motivo só, normalmente são várias coisas que concorrem, mas se há um fator que está sempre presente e que se manifesta muito frequentemente nessas situações, é exatamente o problema do erro de reconhecimento ou de identificação por parte de vítimas ou de testemunhas. Eu vou passar um pouco mais rápido por esses dados porque a gente tem muita coisa para falar um pouco mais lá para frente. Essa é uma estatística um pouco mais antiga de quando eles tinham ainda 325 casos bem sucedidos de revisão criminal, mas naquele momento os erros de reconhecimento ou de identificação compunham um percentual de 72% dos casos, ou seja, era um fator que estava presente em 72% dos casos. A soma dos gráficos dá mais de 100%, exatamente porque, como eu mencionei há pouco, em muitos desses casos mais de um fator concorrem ao mesmo tempo. A informação não é diferente nos levantamentos e nos estudos feitos pelo NRE, também lá entre as razões para as condenações errôneas, os erros de reconhecimento ocupam um percentual importante desses casos. mais recentemente aqui na América Latina se criou uma rede inocente, que é um projeto que congrega várias organizações, e uma das mais proeminentes dessas organizações é o Projeto Inocentes, que é do Chile e que é um projeto que é tocado pela Defensoria Penal Pública do Chile. é um projeto muito interessante, que tem tido o apoio de alguns acadêmicos, alguns professores chilenos, dentre eles o Mauricio Dutti, que é um pesquisador fantástico, é um professor da Universidade Jaime Portales, que atuou muito fortemente por ocasião da reforma do processo penal do sistema de justiça criminal do Chile, lá no começo dos anos 2000, e continua tendo hoje uma atuação muito grande, é alguém que pesquisa muito, inclusive, nessa área de identificações errôneas. O Projeto Inocentes Chileno tem um número muito menor de casos, porque é muito mais jovem, é um projeto que começou em 2013, mas também nas estatísticas deles as identificações errôneas aparecem como um percentual importante, em torno de 35% dos casos de condenações errôneas identificadas, houve um equivocado reconhecimento por parte de vítima ou de testemunha, ou por parte de vítima e de testemunha. Esse assunto tem feito com que ganhe mais importância, atraia um pouco mais a atenção, não só da comunidade acadêmica, dos pesquisadores de uma maneira geral, mas também da própria imprensa. Então, hoje em dia, já não é mais uma questão que se restringe às discussões acadêmicas, os problemas que a própria neurociência, a psicologia cognitiva, e mais especificamente a questão da psicologia da memória, que abrange a psicologia do testemunho, já não é mais um assunto somente das universidades, dos pesquisadores, dos teóricos, mas já é um assunto que vem despertando algum interesse por parte da imprensa, o que me parece um aspecto absolutamente fundamental para qualquer transformação que se queira efetivamente implementar em relação a isso. Principalmente com um enfoque em relação aos graves erros judiciais que são cometidos. Me parece que se tem alguma coisa, se tem ainda algum argumento que seja capaz de sensibilizar, no mínimo que seja, as pessoas, a comunidade, a sociedade, de uma maneira geral, em relação à necessidade de repensarmos com mais profundidade o sistema de justiça, reside na questão das condenações erróneas. Quando, mesmo alguém que seja ideologicamente um punitivista, alguém que acredite efetivamente na filosofia do castigo, mesmo esse sujeito, de alguma forma, quando ele é confrontado com a situação de alguém que era inocente e que foi indevidamente condenado, nem que seja pelo argumento mais ultimitarista, de que enquanto o inocente estava preso, o verdadeiro culpado estava em liberdade, nem que seja por esse argumento, esse ainda é um tema que me parece que talvez seja a última trincheira capaz de projetar alguma sensibilidade nessas pessoas e, consequentemente, nos permitir algum fôlego, alguma esperança de transformação em relação à maneira como o sistema de justiça opera. No Brasil, eu mencionei há pouco, não sei se vai ser possível ler aí, mas acaba que também é um teste de acuidade visual e acuidade visual tem tudo a ver com reconhecimento de pessoas, já faz parte, inclusive, aqui dos nossos testes. No Brasil, nós não temos dados oficiais sobre prisões provocadas por erros do sistema de justiça, dos atores do sistema de justiça. E isso é um indício de invisibilidade dessas vítimas do sistema penal. Órgão do Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional, diz não contar com estudos a respeito de condenados injustamente e sugere uma consulta aos bancos de dados do CNJ. Já o CNJ afirma não acompanhar esses casos e sugere que o Depen seja procurado. Pesquisas independentes, no entanto, mostram a gravidade das prisões injustas no Brasil. Em 2013, só no Rio, 772 pessoas foram presas, supostamente em flagrante, para depois serem absolvidas. O jogo de empurra já é o nosso velho conhecido. O Depen manda procurar o CNJ, o CNJ manda procurar o Depen, o fato é que nós não temos dados estatísticos, mas eu diria que a nossa vivência em relação ao funcionamento do sistema de justiça já nos permite, de alguma forma, intuir a gravidade dessa situação. Se isso é um problema da gravidade que é em outros sistemas de justiça, como é o caso do sistema de justiça estadunidense, imagine no brasileiro. A quantas isso não anda? A falta de dados estatísticos oficiais não deve ser um indicativo de que esse não é um problema que mereça a nossa atenção, mas acho que muito ao contrário. Eu acho que a falta de controle estatístico disso é mais um sintoma de que esse é um problema talvez muito maior do que o que a gente consiga efetivamente enxergar. E aí, como diz Maurício Dutti, com toda razão, o crescente número de investigações acadêmicas sobre o tema das combinações e harmônias tem evidenciado que esse é um problema que ocorre com maior frequência do que intuitivamente acreditamos. E, de alguma forma, essas instituições, esses projetos inocência, eles têm contribuído para isso. Para, de certa forma, tirar debaixo do tapete, para colocar em cima da mesa da sala um problema que a maioria das pessoas ou ignora ou até como uma espécie de tentativa de conviver melhor consigo mesma, faz de conta que não existe. E quando esses mesmos estudos apontam que os erros de dedicação estão entre as causas que mais comumente podem levar o inocente a ser injustamente condenado, o tema passa a ser mesmo prioritário. Exatamente por isso... Vou fazer um pouco de merchandising, embora eu seja péssimo nisso. Exatamente por isso é que a preocupação hoje de um grupo de pessoas aqui do Brasil que, de certa forma, tem se dedicado a refletir sobre esses problemas, ela tomou porco e forma na criação de uma coluna que foi prontamente abrigada, acolhida, com todas as nossas homenagens e agradecimento pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Eu aproveito para agradecer as pessoas da diretoria que estão aqui presentes, a Luiz Gabriel, o nosso presidente, a Vinícius, meu querido amigo Vinícius Assunção, vice-presidente, a Dra. Luciana Monteiro, também diretora secretária, diretora tesoureira do Instituto, e meu querido amigo Lucas Carapiá, que não está aqui hoje, tomou falta, mas que é também uma peça importantíssima na gestão do Instituto. E como não poderia deixar de ser, e eu já fiz isso publicamente algumas vezes, mas vou fazer de novo aqui agora, a nossa fantástica Diana, defensora pública, inclusive, que é, no meu modo de entender, a principal responsável para que esse projeto do Boletim tivesse efetivamente saído da cabeça das pessoas, da imaginação das pessoas, e pudesse ter ganho o corpo que ganhou. Isso foi de uma contribuição brutal para o Instituto, eu já disse isso antes, mas eu acho que talvez até mais do que o seminário, o Boletim seja hoje o maior patrimônio e material que o Instituto tem. A forma como o Boletim tem sido recebido em outros lugares, principalmente por professores e pesquisadores de outros estados, só faz reforçar efetivamente a minha compreensão nesse sentido. Então nós tivemos a ideia e criamos uma coluna permanente do Boletim, chamado A Toda Prova, exatamente para discutir temas probatórios, uma coluna que eu tenho a maior honra de dividir com Janaína Matida, a querida professora coordenadora desse curso, com Marcela Nardelli, que já esteve aqui também com vocês, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, e com o meu queridíssimo amigo, que é um talento brutal, Caio Badarol, que é sócio do professor Geraldo Prado, lá no Rio de Janeiro, e que é um fenômeno, é um sujeito que está estudando muito as questões probatórias e que a gente tem muita honra de ter junto conosco nesse projeto. Bom, numa edição anterior do Boletim, quando ainda não existia a coluna, acabou saindo um texto meu, que era o paper da palestra que foi apresentada no seminário regional do BADPP, lá em Vitória da Conquista, que era exatamente o tema dessa fala, é o que dá a razão de ser dessa fala, que é um artigo que foi publicado, acho que na terceira edição do Boletim, me corrija se eu estiver errado, Gabriel, cujo título é exatamente Riscos Epistêmicos no Reconhecimento de Pessoas, Contribuições a partir da Neurociência e da Psicologia do Testemunho. Eu acabei de descobrir que eu não preciso ir no oftalmologista, não sei, porque deve ter conseguido ler aquelas letrinhas ali. A partir daí, vem efetivamente a afirmação, e esse me parecia um ponto efetivamente fundamental, no sentido de dizer que o reconhecimento de pessoas têm um inerente risco de produção de falsos positivos. Isso é próprio deste método, deste meio de prova. Não há como afastar isso completamente. O máximo que se pode fazer é tentar minimizar os riscos, é tentar diminuir um pouco esses riscos. Mas há um risco inerente de produção de falsos positivos, o que afeta, ou pelo menos deveria afetar grandemente, a confiança que o sistema de justiça e a sociedade em geral podem depositar nesse tipo de prova. Uma recente pesquisa publicada, um trabalho fantástico, fantástico, uma pesquisa que foi tocada, apoiada pelo IPEA, que foi coordenada por Lillian Stein, e que teve como principal pesquisador Gustavo Noronha de Águila, do Rio Grande do Sul, os dois do Rio Grande do Sul. Eles fizeram um trabalho fantástico de pesquisa, empírica inclusive, chamado Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho, aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forenses. Isso compõe exatamente o volume 59 da série Pensando o Direito, que é uma coleção de publicações tocadas pelo IPEA, e é um trabalho que vale muito a pena conhecer. Como dizem lá Gustavo e Lillian nesse material, o cenário se agrava muito quando se tem em conta o grau de confiança que os operadores do sistema de justiça ainda depositam indevidamente nesse tipo de prova, o que faz com que atualmente eles sejam atribuídos inclusive um alto valor probatório. Já sou eu aí que afirmo, mas isso é da experiência cotidiana de todas as senhoras e todos os senhores, eu não tenho dúvida de que é essa a perseguição que fica. Quando se tem um reconhecimento positivo num determinado processo, é praticamente impossível superar isso. mesmo que se tenha uma excelente prova às vezes de um álibi, ainda assim a tendência é que a prova de reconhecimento acabe sendo mais valorizada, mais pontuada do que até outras provas de outras naturezas. Eu espero que dê tempo de falar um pouco disso lá para frente, mas hoje a realidade da forma como o nosso sistema de justiça funciona mostra que não tem adiantado muito discutir questões processuais ligadas à metodologia do reconhecimento. A única coisa que pode ter alguma eficácia em relação à produção de uma prova de refutação ou que infirme a autoria em relação ao caso em que haja reconhecimento positivo é quando se tem, eventualmente, ou uma prova de DNA excludente, uma prova de DNA que seja conclusiva quanto à culpabilidade de uma outra pessoa que não daquele indivíduo que foi reconhecido, ou quando se tem um álibi que é corroborado por imagens de câmera de vídeo em que se possa atestar, sem sombra de dúvida, a questão da acuidade dos registros de data e de horário. Fora isso, e olha que ainda assim, quando se tem só as imagens, ainda assim há casos em que a justiça desconsidera isso e acaba sobrevalorando efetivamente a prova do reconhecimento. E essa tendência de sobrevalorar epistemicamente, essa é uma expressão que quem usa é a professora Marina Gascon, que é a Catedrática de Direito Processual da Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, uma fantástica professora, e ela usa essa expressão para falar, em verdade, da prova científica. Ela usa essa expressão para dizer que a prova científica ela tem uma aura de infalibilidade, o que alguns autores chamam até de CSI effect, de efeito CSI, que passa a essa ideia de infalibilidade e que é tendente sempre a um risco muito grande de sobrevaloração. Essa sobrevaloração pode acontecer de duas formas, ou uma sobrevaloração epistêmica, ou uma sobrevaloração semântica. Na sobrevaloração epistêmica, você considera que a prova é infalível, você atribui uma fiabilidade àquela prova maior efetivamente do que ela merece. E na sobrevaloração semântica, você considera que os resultados, ou que as conclusões da prova permitem compreender coisas distintas do que eles efetivamente dizem. Esse seria o caso da sobrevaloração semântica. De todo modo, como eu dizia, essa tendência de sobrevalorar epistemicamente a prova de reconhecimento tem efeitos extremamente nocivos aos objetivos institucionais do processo. Sobretudo porque produz uma certa atrofia das investigações. Isso é muito grave, com o frequente descarte de hipóteses alternativas compatíveis com a inocência do suspeito ou do acusado, e até mesmo no abandono de outras linhas de apuração, que poderiam levar à verificação de que pessoa diversa teria sido autora do crime. É como se o reconhecimento se bastasse. Como se o reconhecimento fosse suficiente, ele produz um certo efeito tranquilizador de quem está à frente da investigação, e a partir daí é como se pensasse, olha, se o culpado já foi reconhecido, ou se o suspeito já foi reconhecido, não faz muita diferença a forma de colocação. Para que continuar investigando? Para que continuar tendo trabalho? Próximo caso. E isso é muito emblemático, ainda voltando um pouco sobre a questão da necessidade de estudar com profundidade os casos em que se sabe que houve erros judiciais. Isso aconteceu, por exemplo, aqui no caso José Pereira. Eu me lembro, e falo isso e faço isso aqui, até para fazer uma necessária homenagem a Tiago Pereira, que está aqui, que foi um dos principais artífices, na verdade, de toda a reviravolta que aconteceu nesse caso e nesse processo, junto com a professora Jair Capistrano, junto com o professor Marcos Mello, lá da Universidade Católica, junto com o professor José Gomes Brito, pai do meu querido amigo Gustavo, que está aqui também. Todas essas pessoas tiveram uma participação importante em relação à reviravolta desse caso, que foi a reversão, efetivamente, de uma condenação errônea. O José Pereira estava condenado já pelo júri, na primeira instância, já estava, se não me falha agora a memória, o Tiago, há quatro anos preso. E depois de um recurso no tribunal, esse grupo de pessoas assumiu o patrocínio, efetivamente, da causa, num projeto de inocência meio artesanal, que foi o que funcionou no caso, porque se conseguiu no tribunal o provimento de um recurso que mandou o caso ao novo júri, e aí, inclusive, com toda a repercussão que o caso teve, com todos os novos elementos de prova que foram trazidos, o próprio Ministério Público, depois do segundo plenário, acabou postulando a absolvição. E eu me lembro, naturalmente, de ter conversado muito, principalmente com o Tiago na época, e também com o Marcos Melo, e é interessante como essas coisas não saem da cabeça, eu me lembro um dia que o Marcos Melo me ligou para falar sobre isso, eu estava em Vitória da Conquista, e estava chegando de algum lugar, não me lembro exatamente, e nós passamos, acho que mais ou menos uma hora e quarenta no telefone, e era naquela época do ano que Conquista esfria, e quando eu cheguei, devia ser tipo quatro horas da tarde, quando eu terminei a ligação já era quase seis, e eu fiquei do lado de fora falando com ele, e à medida que ia demorando e a gente conversando, ele sentindo cada vez mais frio, terminei a ligação já todo encolhido, e isso nunca saiu efetivamente da minha cabeça. Tiago teve uma participação fenomenal nesse caso, de, dentre outras coisas, ir para dentro da unidade prisional, com autorização da direção, evidentemente, para filmar a entrevista com o José Pereira, para fazer com que esse caso pudesse ter a repercussão necessária, inclusive nos meios de comunicação, que é outra coisa que tem se revelado, em alguma medida, eficiente para sensibilizar os atores do sistema de justiça em relação àqueles casos. Não deveria, porque não se deveria precisar recorrer a essa lógica de trial by media, às aversas, para tentar demonstrar a inocência das pessoas. Mas, em alguns casos, é só isso que tem se revelado efetivamente eficiente. Eu, depois de muito tempo, voltei para estudar, para reestudar o processo do José Pereira. E é impressionante como, a partir do momento em que houve um reconhecimento positivo, feito toscamente, de uma forma que, metodologicamente, seria insustentável, como, a partir dali, ninguém mais investigou mais nada. E chega um momento em que a própria família da vítima reclama disso, porque eles dizem que receberam informação de uma determinada pessoa, que era dono de uma oficina mecânica, que havia um indivíduo cujas características físicas, cujo modo de se comportar coincidia com a descrição que tinha sido dada em relação ao principal suspeito do delito. Era uma questão de uma oficina mecânica próxima, efetivamente, à região onde aconteceu o crime. As características do carro da pessoa coincidiam. E essa pessoa da oficina procurou a família e disse, olha, tem uma pessoa que frequenta lá a oficina mecânica, e que ele só se traja de preto. Ele parece que é, não sei se ele é segurança ou se ele é policial, mas a questão do comportamento bate muito. E ele deixou uma peça lá para consertar, e ele vai voltar tal dia. E aí a família da vítima, da garota que foi assassinada, foi violentada e foi assassinada, vai à polícia relatar isso com quem está desesperado e disse, olha, tem que investigar isso, não pode simplesmente esquecer isso. E absolutamente nada foi feito. Não se pode, o José Pereira voluntariou material biológico para fazer exame de DNA de dois tipos. Ele forneceu sangue e saliva, se não estou enganado, e não pode ser feito assim, o resultado não foi conclusivo porque o cadáver tinha sido lavado. Então isso é muito sério, e à medida em que reconheceu, é como se ele dissesse o seguinte, olha, case closes, caso encerrado, está resolvida a questão, liquida a fatura, manda adiante, ninguém mais apura mais nada, ninguém apura sequer a questão do álabe invocado por aquele suspeito, uma hipótese alternativa que é compatível com a inocência dele, ninguém apura isso, e mesmo as outras linhas de investigação que poderiam levar outras pessoas também igualmente suspeitas foram completamente descartadas. O Projeto Inocentes do Chile elencou aqueles fatores que seriam talvez os principais problemas em relação à prova de reconhecimento. E eles colocam o reconhecimento sugestivo ou sugestionado da única pessoa detida, que é exibido, ou seja, num procedimento de show up, em que você pega uma determinada pessoa que se considera suspeita e mostra apenas ela com um cunho confirmatório para a vítima, para a testemunha. O reconhecimento do imputado em companhia de outros sujeitos com os quais ele não comparte características, são pessoas completamente diferentes deles, que fazem na linguagem dos americanos com que o suspeito fique stand-out, ele se destaca completamente dos demais na linha. Então, a gente vai falar sobre isso, não é só um problema de ter várias pessoas ao lado. Nós não, definitivamente, nós não resolvemos isso, nós não melhoramos a acurácia desse meio de prova, simplesmente colocando outras pessoas ao lado do suspeito. É preciso muito mais do que isso e eu espero que dê tempo de falar disso aqui. Reconhecimento nos quais se informa a vítima ou a testemunha quem é o suspeito, também com um alto grau de sugestionamento. Reconhecimento fotográfico, onde o imputado é o único exibido, então o show-up por fotografia, o que agrava ainda mais, o show-up já é uma catástrofe, o show-up por fotografia é o pior dos mundos. Ou é o único que possui características semelhantes com a descrição dada pela vítima ou pela testemunha, e ainda a mudança da descrição que faz a vítima ou a testemunha logo em seguida ao momento em que lhe é exibido o acusado, o suspeito ou acusado. Então a pessoa deu antes uma descrição naquele momento prévio ao reconhecimento e a partir do momento em que lhe é exibido uma determinada pessoa para que ela diga se reconhece ou não, ela vai então, faz o reconhecimento e aí muda as características. As características não coincidem com aquelas que haviam sido descritas inicialmente. O que é, além de tudo, mais assustador em tudo isso, é que em boa parte dos casos, eu diria até que intuitivamente, na maioria dos casos, basta que o réu seja reconhecido para que indevidamente se dê como satisfeito o estándar de prova necessário à condenação. passando a uma ideia errônea de hipersuficiência da prova de identificação, o que é de todo incompatível quando se tem em conta a quantidade de fatores que podem influir na capacidade de uma vítima ou testemunha tenha de identificar corretamente o autodocrino. Ou seja, quanto mais a gente sabe o grau de risco de imprecisão, de falta de acurácia desse meio de prova, menos fiabilidade esse elemento de prova pode ter nos casos concretos. E quanto menor a fiabilidade, menos condição esse elemento de prova tem de sozinho, em especial, sozinho, superar o estándar, satisfazer aquele critério de suficiência para que se possa proferir uma decisão penal condenatória. No processo penal não há dúvida sobre isso, é necessário um estándar de prova exigente, bastante exigente, porque os riscos, evidentemente, que se quer distribuir, e o estándar de prova serve para isso, o estándar de prova é um elemento que trabalha fundamentalmente na distribuição de riscos em relação aos erros judiciais. Qual é o pior tipo de erro que pode existir num julgamento criminal? É a condenação de um inocente. Exatamente por isso, tão pior seja esse risco, mais elevado deve ser o estándar de prova. Eu tenho usado uma comparação metafórica, um tanto dura, eu reconheço, mas que talvez permita compreender bem as coisas. É como no exame de HIV. Nós todos sabemos que o exame de HIV tem risco de falhar. A ciência, a cada momento, descobre alguma coisa. Recentemente descobriram que a vacina H1N1 era indutora de falsos positivos. Provavelmente eles devem ter descoberto isso, eu não sei, mas imagino que da pior forma. Vários casos de falso positivo apareceram, e quando eles foram pesquisar para ver quais eram os elementos em comum daqueles casos todos, viram que as pessoas tinham tomado, em um intervalo menor do que 30 dias, a vacina do H1N1. Depois que isso aconteceu, eles aí criaram protocolos para contraindicar, olha, se você tomou a vacina H1N1 no intervalo menor do que 30 dias, não faça o teste de HIV, porque há risco de falso positivo. No teste de HIV, todo mundo sabe, há risco de erro. Qual é o pior tipo de erro que pode acontecer em um teste de HIV? Numa lógica individualista, o sujeito vai dizer, ah, é o falso positivo. Não é. Pensando na lógica do sistema de saúde pública, de política de saúde pública, a pior desgraça que pode acontecer num teste de HIV é o falso negativo. Porque a pessoa poderia ser tratada até para impedir o desenvolvimento da doença, não vai ser tratada porque ela não sabe que ela tem o vírus no organismo. E mais, ela pode continuar tendo relação com outras pessoas sem proteção, e isso ainda disseminar o problema. A pior coisa que pode acontecer num teste de HIV é o falso negativo. Como é que a ciência lida com isso? Trabalha então no sentido de aumentar o máximo que se pode o grau de sensibilidade dos testes. E os testes hoje em dia, eles são altamente sensíveis. Eles praticamente reduzem a zero. Se você respeita aquela questão da chamada janela imunológica, do período de exposição, de contato, eles são praticamente, não vou dizer taxa erro zero, porque eu seria um estúpido, na ciência não existe taxa de erro zero, mas eles eliminam muito os riscos de um falso negativo. Mas tem um efeito colateral. Tem sempre um efeito colateral. Cada vez que você aumenta a sensibilidade e que você diminui os riscos de falso negativo, você aumenta a chance de falso positivo. Como é que a ciência da saúde lida com isso? Manda você repetir o exame. Quando dá positivo, você tem que repetir o exame. O exame é protocolo. A jurisprudência, inclusive, hoje, da justiça brasileira, é no sentido até de não indenizar, não conceder direito à indenização às pessoas que fazem o exame a primeira vez, o primeiro exame dá positivo e o segundo exame dá negativo. Porque a jurisprudência internalizou de que é possível esse risco, faz parte, e de que o sistema de freios e contrapesos atua exatamente recomendando que a pessoa faça um segundo exame. O sistema de justiça é o contrário com o detalhe. Normalmente, não tem segundo exame. Mas o estándar de prova tem que atuar exatamente nesse sentido. Como o pior tipo de erro é a condenação errônea de um inocente, então você tem que aumentar ao máximo o estándar de prova, aumentar a exigência probatória. Consequentemente, você, com isso, dificulta as condenações de uma maneira geral, e dificultando as condenações, você também dificulta as condenações errôneas, as condenações de pessoas inocentes. Essa é a lógica. Numa situação que envolva a prova de reconhecimento, é de fato impensável que uma prova, um meio de prova, que tenha tantos problemas associados a si, que se saiba que há tantos riscos epistêmicos que lhe são inerentes e de alguma forma até mesmo inseparáveis, que se imagine que isso possa ser suficiente para satisfazer um estándar de prova exigente, como deve ser o estándar de prova no processo penal. Ao longo das últimas décadas, os neurocientistas têm se empenhado em alertar as pessoas, no sentido de que, ao contrário do que normalmente se pensa, a memória humana não funciona como um gravador de vídeo, que registra, armazena, preserva e mantém a informação sempre ao dispor de quem deseja resgatá-la, mas sim a partir de um processo dinâmico e construtivo, às vezes propenso ao erro. Isso quem diz Elisabeth Loftus e Daniel Shakta é um texto fantástico que eu deixei aí a indicação, a sugestão de leitura para vocês. Na mesma linha, Margarita Diges, uma psicóloga espanhola que se dedica também ao estudo da psicologia da memória e em especial da psicologia do testemunho, ela sinaliza de uma forma muito didática que os estudos da psicologia do testemunho dão conta de que a memória de um testemunho pode ser afetada por diversos fatores, dentre os quais estão, primordialmente, o esquecimento, a degradação da memória, a deterioração da memória e o sugestionamento. Esse segundo é aquele que mais interessa para a gente quando a gente estuda problemas afetos ao reconhecimento de pessoas. a memória, as etapas de estruturação da memória passam necessariamente por um momento dedicado à codificação da informação, um outro momento de retenção da informação, de armazenamento e um último momento que é de recuperação da informação, até o momento em que, no caso, a testemunha ou faz a identificação ou presta um depoimento, etc. Em todas essas etapas podem ocorrer riscos de degradação da memória, seja por esquecimento, seja por sugestionamento. Quanto mais sugestionamento houver, maior o risco de a memória ser comprometida. Qual é o ponto? Como eu disse no início, nós do direito passamos as últimas décadas olhando para o nosso próprio amigo e, curiosamente, nós achávamos que nós podíamos lidar com provas de memória para a tomada de decisões nos processos judiciais, para a tomada de decisão sobre os fatos dos processos judiciais, ignorando completamente aquilo que vem sendo estudado numa área que se dedica especificamente a isso, como é o caso da psicologia cognitiva. Os caras lá estão estudando psicologia da memória, especificamente psicologia do testemunho. Há um campo, inclusive, de psicologia experimental que se dedica a fazer experiências, inclusive, testes empíricos, sejam testes em situações de realidade, sejam testes com situações simuladas em laboratório e não é pouca coisa o que tem sido produzido. Eu diria que se quisesse se fazer um curso só sobre reconhecimento de pessoas, um curso inteiro, tinha material e tinha coisa para discutir. porque, de fato, especialmente nos últimos 40 anos, 40 e poucos anos, é muito grande o avanço. E veja, não é que nós já chegamos na situação ideal, já temos as conclusões tomadas, não. Há muitas questões em relação às quais não se tem ainda definição. E é interessante como a ciência, cumprindo o papel que lhe é devido, como a ciência reconhece isso. Como eles dizem, olha, para determinadas coisas nós ainda não temos respostas. Só para dar um exemplo, na questão de saber se no reconhecimento em roda ou em linha, se ele deve ser sequencial, ou seja, se você deve mostrar uma pessoa por vez ou se você deve mostrar todas as pessoas ao mesmo tempo. Não há consenso na ciência em relação a qual desses modelos aumenta a acurácia, aumenta o grau de exatidão ou de confiança na exatidão do método de coleta da prova. Isso é uma questão em relação ao qual a ciência ainda não chegou a um consenso. Algumas coisas mudam, inclusive. Em determinados momentos desses últimos 40 anos, alguns cientistas já chegaram a fazer estudos que apontavam em uma determinada direção. Depois esses estudos são contrapostos com outras conclusões. Em outras palavras, por isso tudo eu quero dizer que esse tema ainda é absolutamente vivo na ciência. mas uma coisa é certa, nós do direito, atores que somos e que atuamos de certa forma, que somos engrenagens fundamentais ao funcionamento do sistema de justiça, nós não temos o direito de ignorar isso. O direito não se basta para compreender essas questões. Muitos de nós aqui somos contemporâneos e, de certa forma, todos nós sabemos a forma como nós estudamos essas coisas nos nossos cursos de graduação em Direito. Quando muito era um estudo do código, do que está posto no código. Só que o código, cara, foi escrito nessa parte, lá nos artigos 226, 227 e 228 do código, o código foi escrito em 1941, inspirado inclusive no código de Iropo, no código italiano de 1930. E tudo isso ao que eu estou me referindo aqui, desses avanços das pesquisas científicas na área da psicologia cognitiva, isso é da década de 70 para cá. Eu diria, inclusive, com avanços mais substanciais a partir dos anos 90 para cá. E nós fazemos de conta que não é com a gente. De uma maneira geral, advogados, juízes, promotores, defensores, delegados de polícia, investigadores de polícia, não têm absolutamente nenhuma formação, nenhuma capacitação em relação a esses temas. E é absolutamente inacreditável que se possa ainda hoje imaginar que é possível atuar no sistema de justiça com casos que envolvam essas questões sem dedicar alguma atenção a esse assunto. Por isso mesmo que me parece que esse tema é tão importante. E aí, assim, para fazer o registro, o fato de que veio mesmo em muito boa hora o livro de meu querido amigo Vitor de Paula Ramos, que é a tese de doutorado dele defendida lá na Universidade de Girona, e que tem... Evidentemente, Vitor é um advogado do processo civil, Vitor não lida, não milita com o sistema de justiça criminal, mas tem um grande mérito de ter sido a primeira pessoa que se dedicou a escrever um livro, uma monografia, que é a tese de doutorado dele, especificamente sobre o tema da prova testemunhal, orientado, obviamente, pela concepção racionalista da prova, digamos assim, com uma preocupação epistêmica. e isso torna, efetivamente, essa obra no que toca a essas questões da prova de memória, em especial da prova de testemunhal, uma obra efetivamente de muita relevância. Vitor é, aqui no Brasil, o autor, por exemplo, que fala da questão dos erros honestos, de que uma das questões que é mais delicada em relação a essas questões das provas de memória é o fato de que você não tem instrumentos, você não tem método para avaliar se a pessoa está dizendo a verdade, se não está dizendo a verdade, e mais ainda, pelo risco que existe da pessoa nem estar querendo mentir, nem estar querendo falsear as informações, mas ela está incorrendo naquilo que a doutrina chama de erros honestos, em que a pessoa dá uma declaração em que ela até acredita, porque na memória dela é aquilo que está registrado, ou porque houve um problema na codificação, na repensão, na recuperação daquela informação, e ela vai dar uma declaração achando que está falando corretamente sobre os fatos e simplesmente não, não se recorda. Eu felizmente me policio em relação a isso e não cometi aqui um agafe, mas me encontrei hoje aqui antes do início da aula com a Graziella, que é uma querida amiga, uma talentosa advogada com quem já tive a propriedade de trabalhar há muito tempo atrás, ela no jurídico interno de uma empresa e eu atuando no escritório, e ela olhou para mim e perguntou, você está me reconhecendo? Você imagina se eu falasse, estou é fulano de tal e não fosse? É sempre um constrangimento, mas às vezes a gente faz isso na melhor das intenções. Não sei se eu já contei essa a vocês, mas eu quando ensinava em uma outra universidade, há muitos anos, isso já tem algum tempo, porque só de Universidade Católica eu já tenho 5 anos, e foi antes disso, mas eu tive uma aluna, ela foi minha aluna durante o semestre inteiro, ela não faltava a aula, sentava sempre na mesma cadeira, e eu, enfim, não sabia quem era. Depois de um determinado momento, algum tempo depois dela ter deixado de ser minha aluna, eu me encontrei com ela em um encontro de ex-colegas de turma, ela tinha sido minha colega no colégio, na escola, e eu simplesmente não a reconheci. E ela olhou para mim e disse, pô, eu fui sua aluna 6 meses, você nunca falou comigo. E eu fiquei numa situação muito delicada, e a única saída que eu tive na hora para tentar pensar rápido foi, ah, mas também puderam, porque você lá, sentava do lado das suas colegas todas com 20 anos de idade, e você com a mesma idade que eu, e aparentando a mesma idade que elas... Depois dessa, eu acho que eu fui desculpado. Mas eu nunca podia imaginar, até podia achar eventualmente parecida, familiar, mas não achava que aquela pessoa fosse alguém que eu conhecesse. E aí vem o papel da ciência. Essa é uma publicação que eu acho fantástica, se não valesse mais nada pelo conteúdo, o título já diz por si só. Essa é uma publicação de 1996, do DOJ dos Estados Unidos, Departamento de Justiça do governo norte-americano, ou seja, da Procuradoria Geral, do Ministério Público deles, em que o título é Condenado pelo júris, exonerados pela ciência. E eles relatam 28 casos de pessoas que foram vítimas de condenações erróneas, examinando efetivamente os fatores que concorreram. Isso nós estamos falando da década de 90, e estamos falando do DOJ. Isso não é uma entidade de defesa, sabe, dos civil rights lá brigando. Não. Chegou um momento em que eles próprios entenderam de que isso era um problema que precisava ser enfrentado. E em 1996 eles fizeram essa publicação. E aqui está dito, na maioria dos casos, os 28 casos examinados pelo estudo têm questões que, políticas com implicação no funcionamento do sistema de justiça criminal. Os mais significativos são apresentados abaixo. Aí tem a questão da confiança no reconhecimento, reconhecimento na identificação feita por vítimas ou testemunhas. na maioria dos casos, dada a ausência de prova do DNA no julgamento, o reconhecimento feito por vítimas ou testemunhas, a identificação, foi a mais contundente evidência utilizada. Claramente, todavia, esses reconhecimentos estavam errados. E aí eles começam a abordar esse problema para chamar a atenção em relação, primeiro, ao grau de participação que os erros de reconhecimento têm em relação a esses casos. E a questão do método, da metodologia, meu querido amigo Breno, como isso estava sendo feito, como estava sendo desempenhado lá pelo sistema de justiça norte-americano. Isso é a semente. Em 1996, essa publicação do G.O.J., em que eles trabalham com casos em que se descobriu a inocência das pessoas usando prova de DNA, depois delas terem sido condenadas, isso é a semente, é onde começa, na verdade, o interesse mais visível, mais palpável do sistema de justiça dos Estados Unidos em relação a esse tema. E aí vem a questão de, normalmente, esses erros acontecem em crimes que são brutais, em crimes que são muito graves e que a sociedade quer que alguém pague por eles. E o estresse, junto com o transcurso do tempo, com o decorrer do tempo, influem, substancialmente, na esperada exatidão, na acurácia em relação a esse tipo de prova. Recentemente, esse assunto voltou à tona aqui no Brasil com uma matéria veiculada no Fantástico. Uma reportagem especial, muito bem feita, diga-se de passagem, que foi veiculada no Fantástico, em que eles reproduziram um experimento, fizeram uma espécie de experiência de laboratório com um grupo de estudantes de uma universidade em São Paulo, de uma faculdade de Direito, em que eles simularam, durante uma palestra, simularam um furto de um computador. O professor estava lá dando aula, o coordenador do curso de graduação, e aí, de repente, sem que as pessoas tivessem sido avisadas disso, depois, o sujeito entrou na sala e arrebatou o computador e saiu correndo. E eles fizeram, durante o intervalo, fizeram uma enquete, como eles fazem normalmente, aquelas pesquisas de opinião, pediram que as pessoas de casa tentassem identificar quem era o suspeito. 43% das pessoas indicaram o indivíduo errado, se equivocaram em relação à pessoa que teria sido vista por eles na cena que foi exigida. Dentre os 42 que participaram do teste, da simulação que foi feita lá no experimento, a maior parte deles errou. E, principalmente, ou seja, os erros foram mais presentes, principalmente entre aqueles que não foram orientados conforme os protocolos que são hoje adotados internacionalmente em relação a esse tipo de prova. Ou seja, eles dividiram as pessoas em dois grupos, uns receberam as orientações como seria aqui no Brasil, de acordo com o artigo do nosso código, e outros foram orientados seguindo determinadas diretrizes previstas em protocolos internacionais de boas práticas, de melhores práticas. E os erros foram mais frequentes exatamente naqueles casos em que esses protocolos não foram seguidos, mostrando, evidentemente, a importância que essas melhores práticas, esses protocolos têm em relação a tudo isso. No grupo dos que não foram advertidos de acordo com as regras internacionais, todo mundo se sentiu em condição de apontar o culpado. Essa é a primeira diferença. Porque uma das advertências que os protocolos internacionais trazem é que você tem que dizer à pessoa que pode ser que o verdadeiro autor do crime não esteja entre as imagens, você tem que fazer esse briefing, essa advertência, e você tem que dizer a ela que se ela não conseguir identificar que isso é normal, que a polícia vai continuar, inclusive, investigando, que isso não vai encerrar o caso, porque isso descomprime, ou seja, tira a responsabilidade dela em relação à identificação. Então, no grupo dos que não foram advertidos de acordo com essas regras internacionais, 76% erraram. Veja, todos apontaram e 76% erraram. É um percentual muito alto. No grupo que foi orientado sobre a possibilidade de o culpado não estar dentre os que apareciam na roda de reconhecimento, 63% disseram não se sentir confiantes em apontar o culpado. Veja, se a pessoa já antecipa e ela externa voluntariamente a posição de que ela não se sente confiante, a melhor coisa é não mexer na casa de marimbondo, porque isso é uma casa de marimbondo. O risco, o potencial de erro que isso tem é muito grande. Ou se a própria pessoa diz, é como suspeição de juiz, não cabe recurso, se o juiz diz que ele é suspeito, acabou. Ninguém vai recorrer dizendo, não, você não é suspeito, não tem. Se a pessoa diz, eu não estou confiante, eu não tenho condição de identificar, acabou. Você descarta efetivamente a possibilidade de utilização desse meio de prova. E quando, vocês vejam, entre os outros, todos apontaram, todos entenderam que deveriam apontar. Podiam até achar que não estavam em plena condição, mas todos apontaram um possível culpado. Quando a advertência foi feita, a maioria entendeu que não tinha condição de apontar, não estava em condição de reconhecer. 26% disseram, dos que apontaram, evidentemente, disseram que sabiam com certeza quem tinha sido autor do furo. E é raro. O que é indicativo de que este atributo, de que a certeza não é um elemento idôneo para a aferição da exatidão ou da apurácia do ar. Os estudos até indicam que a manifestação desse sentimento de certeza, perto do momento do crime, ou seja, lá na fase de investigação, é um atributo que normalmente está ligado com maior ou maior precisão. À medida que o tempo passa, ou à medida em que os reconhecimentos se repetem, por isso é que Lillenstein, Gustavo Moran de Ávila e o Seconello sustentam que a prova de reconhecimento seria uma prova irrepetível, se der tempo a gente fala disso, se não fica lá para o dia 12. Exatamente por isso é que é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Há quem entenda que essa manifestação de certeza é um elemento importante a ser considerado. Há os protocolos internacionais, manda que se faça registro disso. Mas é preciso ter uma atitude do que eu chamo de ceticismo epistêmico, inclusive com essa manifestação de certeza. A vítima ou a testemunha podem dizer que tem certeza quanto ao reconhecimento e ainda assim estarem errados. Conforme ensina o Antônio Manzaneiro, o Manzaneiro é um psicólogo espanhol, professor, se não me falha agora a memória da Complutense de Madrid, que é um sujeito absolutamente genial. Tem dois livros, botei a imagem aí para vocês verem, se quiserem depois eu os tenho aqui na mochila. Dois livros simplesmente fantásticos sobre o tema. E ele num artigo recentemente publicado na... Vou deixar vocês tirarem foto e depois eu volto. Eu fui aluno do Manzaneiro lá na... no mestrado lá em Girona e é, além de tudo, um professor fantástico. Ele e a Margarita Digi são, assim, as grandes autoridades hoje na Espanha e reconhecidas internacionalmente nessa área da psicologia do testemunho. O Antônio Manzaneiro tem um... esse artigo está na internet, se vocês quiserem depois consultar. Eles têm, de alguma forma, trabalhado muito pesado para mapear, para identificar quais são os fatores, quais são aquelas causas que mais comumente podem influenciar na deterioração, ou seja, na criação de riscos epistêmicos e, consequentemente, na diminuição da acurácia da prova de reconhecimento. E, normalmente, eles dividem isso, os critérios mudam um pouco, mas dividem isso em dois blocos, né? Variáveis a estimar, principais variáveis que podem afetar a exatidão na identificação por parte das testemunhas. Variáveis a estimar e variáveis no sistema. As variáveis a estimar se subdividem em variáveis do próprio crime, do próprio evento, né? E variáveis que digam respeito à própria condição da vítima ou da testemunha, né? E as variáveis do sistema se subdividem em variáveis do processo e em variáveis da forma como é feita, da metodologia como é feita o reconhecimento, na roda de reconhecimento ou a linha de reconhecimento. Nem vou falar do show up, porque o show up é ficar completamente fora do baralho. Qualquer pessoa que se dedique minimamente a estudar o tema sabe que é absolutamente infiável como método de prova por conta do altíssimo grau de sugestionamento que existe. Dentro das variáveis do crime, temos a questão das condições perceptivas, a duração do evento, né? Faz toda a diferença você ficar em contato visual com a pessoa por 30 minutos, como refém, sei lá, e você presenciar uma cena de um minuto e poucos segundos, como foi o caso, por exemplo, do experimento do Fantástico, como foi no caso daquelas duas pessoas que eu mostrei aqui mais ao início da nossa conversa. Alguns vão dizer assim, mas você mostrou alguém, né? Talvez já nem lembrem mais que eu mostrei aquelas duas figuras e que vocês vão ter que reconhecer no final. Além de tudo, a duração também não é um elemento que se basta, porque o evento até pode ser demorado, mas a pessoa tem apenas uma fração de segundos de oportunidade para olhar para o rosto. E nós reconhecemos as pessoas por esses traços antropométricos que estão associados ao rosto. Se a pessoa ficou de costas o tempo inteiro, ou se você for obrigado a olhar para baixo, tudo isso tem que ser objeto de questionamento, porque isso vai ser um elemento a mais para você avaliar o quanto de confiança você pode depositar em relação a essa prova. A questão da familiaridade do rosto, isso é um... Lamentavelmente a gente está com um tempo curto, eu não vou ter como me deter a cada um desses detalhes, mas espero que talvez em uma outra oportunidade a gente possa falar um pouco mais sobre isso. A questão dos detalhes impactantes, o número de agressores... Consegui reconhecer corretamente quatro pessoas que praticaram um crime, que eu vi cometendo um crime, é muito diferente de reconhecer uma. De duas para uma, a diferença já é brutal, porque a minha concentração muda. Eu botei duas pessoas lá no início. Se eu tivesse colocado numa e tivesse feito o experimento, dividindo a sala, a gente veria, inclusive, que com uma, a probabilidade de acerto seria consideravelmente maior. E quanto mais gente eu botasse ali naquela linha, mais eu dificultaria o trabalho de vocês. Porque é como se vocês tivessem que dividir o espaço no momento de codificação, retenção e recuperação da memória. É mais difícil lidar com essas informações todas. O grau de violência, porque isso está diretamente associado ao estresse do evento. Quanto mais estresse, menos condição a pessoa tem de... Eu já fiz esse teste, aproveitei uma situação inusitada, que foi uma remetida de um avião. Que é situação talvez mais estressante do que essa. Numa situação em que você não está em risco, em tese, você até está em risco, mas você não tem controle, obviamente, do risco. Então, é um bom laboratório. Tenta fazer uma experiência de gravar o rosto de alguém na hora que você está em uma situação de uma turbulência, ou de uma remetida de um avião, e faz esse exercício depois. É muito difícil. É muito mais difícil do que eu fazer isso no momento em que eu estou calmo, tranquilo, pacífico, como vocês estavam aqui no início da nossa conversa, quando foram exibidas aquelas fotos. A questão do foco na arma, o weapon defect, isso é um outro aspecto fundamental. Quando há arma envolvida, em especial arma de fogo, o foco atencional da pessoa é desviado, normalmente, do rosto para o tronco, para essa faixa do corpo. A pessoa tende a olhar para a arma. É curioso como aquilo está na obra clássica, máxima do Mário Puzo e do filme do Coppola, no Poderoso Chefão, aquela cena clássica em que o Michael Corleone vai lá e mata o chefe de polícia no bar. Quem disser que isso é spoiler, tenha santa paciência. E depois, ele recebe as recomendações do Clemenza de que, olha, atire e não largue a arma. Aliás, ao contrário, ele recebe a recomendação, atire e largue a arma. Atire e largue a arma. E ele atira e começa a sair andando, atira na cabeça do cara, numa cena de extrema violência, e começa a sair andando no bar e não larga a arma. E o espectador, de repente, se vê desesperado, quase que gritando, larga a arma, larga a arma. Todo mundo só olhando para a arma. Isso tem a ver com a questão do foco atencional. Até, eu falo sobre isso um pouco mais adiante, lá adiante. E há uma série de pesquisas empíricas que trabalham outras questões, como uma questão de gênero, embora não haja conclusão sobre quem seja efetivo. Não há conclusão segura, com base científica suficiente, para dizer, por exemplo, que as mulheres têm mais acurácia do que os homens. Não há. A ciência nunca conseguiu. Há pesquisas que indicam em um e outro sentido, mas não há dados relevantes em relação a isso. Em relação à idade, sim, há. Pessoas muito jovens, crianças ou pessoas muito idosas, têm menos acurácia do que adultos em idade média, em idade normal. A questão do reconhecimento interracial, a questão do sesgo, do viés, que acontece em relação às questões raciais, é mais difícil para as pessoas fazerem corretamente um reconhecimento de pessoas que não guardem características raciais que ela defende. A questão do treinamento e da experiência, porque já houve quem tentasse sustentar que policiais eram mais confiáveis, porque eram treinados para isso. Mas os estudos empíricos também não mostram com segurança essa relevância. A questão das expectativas e crenças, a ansiedade, o papel se a pessoa é vítima ou se é testemunha, existindo estudos que mostram que a testemunha tende a ser um pouco mais exata, porque ela normalmente está em uma posição de menos estresse do que está a vítima. Mas isso varia muito da posição, da condição de observação. Tem mil variáveis que normalmente, como nós sabemos, não são consideradas no dia a dia do funcionamento do sistema de justiça. Ninguém para para... Quando houve um reconhecimento, houve um reconhecimento, houve. Foi positivo? Foi. Vamos então avaliar todas essas questões para saber qual é o grau de confiabilidade desse positivo. Normalmente não se faz isso. E nas variáveis do sistema, primeiro nas variáveis do processo, os efeitos da demora, o transcurso do tempo, a questão do intervalo de retenção. Quanto maior for o intervalo de retenção, menor a acurácia. Há gráficos, há tentativas de estimar isso, porque isso não acontece de forma absolutamente homogênea. Há um momento em que a deterioração é, inclusive, maior, é numa proporção maior, mas esse é um dado importante. A questão da informação pós-evento, ou seja, se depois do fato aquela vítima, aquela testemunha, recebeu alguma informação adicional. Se foram mostradas a ela fotografias ou se o reconhecimento foi ao vivo. Se houve ou não descrições prévias e se elas eram ou não coincidentes com a pessoa que foi reconhecida. A questão dos retratos falados. Há alguns estudos que indicam que os retratos falados acabam tirando a acurácia do reconhecimento, porque a pessoa, a vítima do testemunha que participa da confecção do retrato falado, ela depois fica com a imagem do retrato falado na cabeça, e há uma tendência de que ela depois reconheça alguém que seja muito parecido com o retrato falado, e pode ser alguém que seja inocente que seja até mais parecido com o retrato falado do que propriamente o verdadeiro autor do crime. Em relação à metodologia, a questão da composição da roda, o número de componentes, Veja, não estamos nem falando de show up, cara. Show up eu acho que não vale nem perder tempo para falar. A composição diz haver ou tem haver com a questão das pessoas que estão na roda terem características semelhantes ou não. Porque também há determinadas rodas que são piores do que show up. Porque você bota uma pessoa que tem características semelhantes... Ah, desculpa, eu ia falar disso mais na frente, mas... O show up, eu acho que eu até falei no começo, o show up é quando você pega uma pessoa, uma foto, uma pessoa, e não mostra várias pessoas, você não dá várias opções, não é, entre aspas, múltipla escolha. Você mostra, e quando você mostra é quase como se você pedisse, confirma, é ele, né? E aí tem um grande efeito de sugestionamento, porque se... É o que acontece com ele todo dia. Imagina, inclusive, que a polícia não ia pegar a pessoa errada. As pessoas confiam de que a polícia fez um trabalho apuratório adequado até chegar aquela pessoa. Então o cara tem um efeito de laberência, de acompanhá-lo. Aí o sesgo confirmatório é brutal. Então a questão das características dos outros componentes, o número de componentes, que a polícia fez, há uma discussão sobre isso, mas em regra não se admite menos do que quatro. Em regra não se admite menos do que quatro. Menos do que quatro é como se fosse um show up. O fato de não poder ter duas pessoas, dois suspeitos na mesma linha, isso também é absolutamente indiscutível do ponto de vista dos parâmetros internacionais. A seleção dos selos, dos fillers, como dizem os americanos, que são aquelas pessoas que não são suspeitos e que são colocados ali para fazer número na roda. O modo de apresentação, se for sequencial ou se for concomitante. e as instruções, as advertências que você faz previamente sobre, inclusive, ser possível que a pessoa não esteja ali, que o fato da pessoa não conseguir reconhecer não é o fim do mundo, é uma coisa normal, perfeitamente possível, e que a polícia vai continuar investigando mesmo que ela não consiga identificar a pessoa. Margarita Diges e Nieves Férez Mata, num texto fantástico publicado nessa outra obra coletiva da Marcel Pons, que é um livro também fenomenal, só sobre identificações fotográficas e em roda, em linha de reconhecimento de pessoas. Elas também apontam esses fatores que podem interferir de uma maneira um pouco diferente, na abordagem um pouco diferente, elas falam de fatores circunstanciais ligados ao caso, ao crime, e aí podem ser fatores do crime ou do ambiente, fatores relacionados à vítima ou à testemunha, e, no segundo ponto, os chamados fatores de retenção, que são ligados ao funcionamento do sistema de justiça. Como eu já falei lá no outro, eu não vou me deter sobre isso, porque a gente tem pouco tempo para prosseguir. Mas eu falava há pouco sobre a questão do foco atencional. Não, não foi um deslize, não. Mas eu falava há pouco do foco atencional. Você veja o trabalho, isso é uma propaganda de uma marca de roupa, sei lá, um trabalho bastante interessante que eles fizeram, encontraram uma modelo muito bonita, fotogênica, encontraram um local para fazer a produção muito bem feita, então tem lá a quadra de tênis, ela está calçada de tênis, está com meia, está com bola de tênis na mão. Tudo muito bem feito, mas não tinha raquete e eles usavam a raquete de matar Moriçoca. Podiam ter feito tudo isso sem precisar usar uma raquete de matar Moriçoca. Qual é o ponto? Em regra, a gente só se dá conta de que é uma raquete de matar Moriçoca quando alguém nos mostra e nos chama atenção para esse detalhe. Porque quando eu vejo a cena como um todo, o meu foco atencional, via de regra, não está na raquete. O meu foco atencional está... E mais, os outros elementos que compõem a cena... Os outros elementos que compõem a cena, os outros elementos que compõem a cena, nos sugestionam ao fato de se tiver um trabalho desgraçado, arranjaram uma quadra de tênis, de saibro inclusive, não é uma quadra qualquer, se não for saibro é um negócio que imita muito bem. Arranjaram uma quadra de tênis, arranjaram bola de tênis, botaram o tênis na moça, botaram ela numa posição de quem vai dar uma raquetada na bola, mas a raquete era uma raquete de matar Moriçoca. Isso é para chamar atenção para a questão do foco atencional. E aí, agora sim, para falar sobre a questão da maneira como os reconhecimentos podem ser feitos. O show up é pegar uma pessoa e mostrar. Pode ser presencial ou pode ser por fotografia, é duro saber o que é pior. Internacionalmente, embora aconteça, a polícia do mundo inteiro não é diferente. Acontece, mas há, obviamente, um consenso de que praticamente você não pode emprestar valor probatório a isso. E nos tribunais esses temas são efetivamente muito discutidos. Em primeiro lugar, porque, isso é uma coisa que eu ia dizer mais para frente, mas vou dizer logo, até porque pode não dar bem. Mesmo que se faça tudo certo, tudo 100%, ainda pode dar errado. E é exatamente por isso que não se pode admitir que esse tipo de prova seja considerada suficiente para satisfazer o standard. Mas, esse é um tipo de prova que, como todas as outras, mas mais do que nunca, é um tipo de prova que precisa estar condicionada à existência de outras provas de corroboração, de elementos externos e objetivos preferencialmente de corroboração. Como só ia ocorrer com todas as provas em que há riscos epistêmicos conhecidos. É assim na delação. A minha pesquisa, lá em Girona, foi sobre delação. E uma das coisas, dos temas que eu enfrentava, era exatamente esse. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas... Há quem chegue a sustentar que isso é um problema de admissibilidade, inclusive. Não é um problema de valoração. É um problema de saber se a prova pode ou não entrar no processo. Então, como tem um risco de sobrevaloração muito grande, se eu não tenho como medir corretamente, como estimar corretamente a fiabilidade, eu não deveria nem permitir que isso entrasse no processo. Ainda mais nos julgamentos, e aí para falar do sistema estadunidense e de uma parte do nosso, nos julgamentos em que não há como se fazer, concretamente na decisão, o controle sobre a fundamentação da decisão sobre os fatos, como é o caso do júri. Aí eu preciso ter mais cuidado ainda. E o juiz precisa agir, na clássica expressão cunhada pelo ministro da Suprema Corte americana, quando eles julgaram o caso Daubert vs. Mary Dau, o juiz precisa agir como um gatekeeper, como o cara que é ali o porteiro, é o cara que controla a entrada do que vai e do que não vai, do que pode ou não ir para o processo, do que pode ou não chegar na etapa de valoração. Eu quando estava pegando essa imagem, eu terminei essa apresentação essa madrugada, eu ia até fazer uma brincadeira com isso, mas desisti. Eu já estava com a visão meio turva àquela altura do campeonato, quando eu bati o olho na foto eu disse, mas eu sou o Dereu Jacomoli, ali no número 4. E depois me satisfiquei e vi que era também um erro de reconhecimento. O reconhecimento pode ser feito por show up, por line up, ou seja, por linha ou roda, quando você bota as pessoas uma do lado da outra. E aí tem duas variáveis, porque o line up pode ser em sequência, sequencial, tá faltando um L ali, ou o simultâneo, quando você coloca todo mundo de vez, ou quando você coloca um por um e vai pedindo que a pessoa... Isso tem a ver com a questão da tomada de decisão absoluta e relativa. Não vai dar tempo de me alongar sobre isso, mas até hoje não há consenso na ciência sobre qual é a maneira mais adequada. Há bônus e ônus nas duas situações. Então, por exemplo, o DOJ dos Estados Unidos, eles não se metem nisso, eles não têm preferência. Eles têm protocolos para tudo, mas nisso eles não se metem, porque eles acham que ainda não há bases científicas suficientes para sustentar maior apoio em relação a uma das situações ou em relação a outra. Mas uma coisa é certa, o reconhecimento no line up precisa ser feito numa lógica, num sistema de duplo cego. Ou seja, quem conduz o reconhecimento não deve saber quem é o suspeito, porque o risco dele sugestionar, mesmo involuntariamente, é muito grande. E a maneira que você tem de se proteger disso é fazendo com que quem vai administrar a roda não saiba quem é o suspeito. Se isso for impossível, que ele faça de uma maneira em que ele não consiga ver quem são as pessoas que estão sendo mostradas. Então, uma das sugestões que eles fazem no limite é de que seja botado numa apresentação de computador numa ordem randômica em que o cara simplesmente conduza lá o processo e ele não saiba antecipadamente em que ordem está e tampouco ele não veja, num momento, até um gesto. Isso se chama de feedback, também para tomada de depoimentos, mas vale também para o reconhecimento. Até um gesto, isso pode ter um efeito devastador, se não no momento do reconhecimento em si, mas no momento da declaração do estado de confiança, que é um fator que é sempre utilizado para ferir a acurácia, a fiabilidade da prova. Falando um pouco sobre a questão dos sesgos, ou seja, dos vieses confirmatórios, esse é um caso que está retratado na página da Rede Inocente, aqui da América Latina, e era uma situação em que a vítima do roubo sabe, ela descreveu que o vedador autor do crime tem uma tatuagem no lado esquerdo do pescoço. A polícia mostrou essa roda de fotografias à vítima e ela elegeu a foto de número 2, um homem inocente. O resto das pessoas foram escolhidas ao azar pela polícia, como fillers, como pessoas que estavam ali para completar como não suspeitos, e sem ser parte na investigação criminal. Bom, o suspeito tinha uma tatuagem do lado esquerdo do pescoço, e ele era o único na roda que tinha uma tatuagem do lado esquerdo do pescoço. É 100%. Isso é pior do que um show up. Poderia dar a impressão, ah, mas se eu colocar do lado de outras pessoas, se as outras pessoas não compartilham de características de traços marcantes, ou seja, se o suspeito ele destoa, stand out da linha, isso traz um viés que compromete grandemente a fiabilidade na prova. Esse é um outro caso, que é um caso da Defensoria. Essa fotografia me foi cedida gentilmente pela Fernanda, a quem eu queria agradecer de público por isso. Nós trocamos uma ideia sobre esse caso, e essa é uma situação em que era um processo que foi julgado pelo júri, e esse registro está nos autos, ou seja, foi feita uma fotografia da roda de reconhecimento e isso foi colocado nos autos. Com uma particularidade, não sei se vocês se arriscariam aí a tentar identificar quem é o... A Fernanda ingressou com um recurso de apelação em que ela trabalha brilhantemente até a discussão sobre colorismo, sobre a questão do racismo estrutural manifestado inclusive entre pessoas que têm uma maior pigmentação na pele, e nesse caso específico ela diz, olha, o suspeito tinha uma característica física que era completamente diferente de todos os demais que estavam na roda. O cara aqui de preto, na minha ponta direita, é branco, de barba, com atitude de mão no bolso. Eu aqui queria fazer um parêntese até para falar sobre isso. As pessoas têm muita questão com o reconhecimento de fotografia, eu também já tive. Hoje eu mudei um pouco a minha posição em relação a isso, e esse é um exemplo que eu queria usar para falar disso, muito rapidamente. Vocês já viram que eu vou estourar o horário, mas eu espero que vocês não me abandonem. Veja bem, o reconhecimento de fotografia tem algumas vantagens práticas, tem muitas desvantagens, exige um controle muito maior em relação à questão das fotografias que vão ser utilizadas, mas talvez ele seja até mais fácil de ser documentado, para você poder comparar quais foram as fotografias que foram utilizadas, etc, etc. Esse caso foi até de se admirar, porque normalmente isso aí é feito e não fica registro. Provavelmente a Fernanda, como defensora pública, impugnou isso lá no momento em que foi feito, tanto que eu li a ata, ela pediu para constar em ata e a partir daí foi tirada a fotografia, e essa fotografia está hoje estampada nos autos, instrui lá o recurso que está pendente de apreciação. Nesse caso, por isso é que eu até dificultei um pouco a vida de vocês, porque eu manchei, eu tive o cuidado de, pois fosse pessoas, manchei a imagem lá, para que elas não sejam identificadas. Mas fica claro o quanto o sujeito que é um dos suspeitos, o quanto ele distorbe de todos os demais. Ele não guarda características físicas de correspondência de todos os demais. Se fosse isso pouco, o cara está de chinelo. O cara está de chinelo. O que é outro elemento que acaba também induzindo, também sugestionando a essa questão. Nesse caso tem um aspecto ainda mais grave, se não me falha agora a memória, Lamentavelmente a Fernanda não está aqui, não sei se ela está assistindo lá de feira, mas se eu estiver errado ela poderia me corrigir. Mas nesse caso eles botaram dois suspeitos na roda. O que é também absolutamente inaceitável do ponto de vista das melhores práticas que são sustentadas internacionalmente. E ainda colocaram um do lado do outro, dando aquele efeito dupla. E evidentemente isso compromete muito o grau de confiança que se pode depositar em uma prova dessa natureza. Se tiver havido um reconhecimento errado, é praticamente impossível você tirar isso da cabeça do júri. Nesse caso eu tenho outra coisa interessantíssima, porque a Fernanda, com muita propriedade, ela tentou passar para os jurados o vídeo daquela reportagem do Fantástico. E a juíza não permitiu que fosse exibida a matéria do Fantástico ao argumento de que não tinha sido juntado aos autos com o prazo de três dias de antecedência. E que aquilo ocasionaria uma nulidade. Eu parei para me perguntar isso. Fazer o reconhecimento desse jeito, ainda que não em plena conformidade com o artigo 226 do CPP, não gera nulidade. Agora, passar algo que é praticamente um esclarecimento científico, é quase como alguém pegar um livro de doutrina e ler lá. Não é sobre o caso. Nem é sobre o caso, tem nada a ver com o caso. É apenas sobre um método de coleta da prova, se ele deve ser objeto de uma maior ou menor confiança por parte dos jurados no que diz respeito à valoração da prova. E isso não foi permitido. Isso mostra o quanto as coisas andam mal por aqui. Não, mas aí eu vou... Essa juíza sai da curva também. Sai um pouco da... Eu vou defender um pouco aqui a categoria. Ela sai. Ela foge da curva. Depois desse internacional, os protocolos normalmente caem na seguinte direção. É preciso fazer uma declaração do estado de confiança, ou seja, é preciso tomar registro, é preciso pedir que a vítima ou que a testemunha diga qual é o grau de confiança que ela tem no reconhecimento que ela está fazendo. E eles pedem, inclusive, que ela faça isso com as próprias palavras e o registro deve ser o quanto mais fiel possível da forma como ela expressa isso. É preciso gravar em vídeo, fazer registro em vídeo de todo o procedimento do reconhecimento. É preciso que o reconhecimento seja feito por um agente, por um servidor que não tenha conhecimento sobre o caso, não tenha familiaridade com o caso, não seja uma das pessoas responsáveis pela investigação, não saiba quem é o suspeito. É preciso advertir a vítima ou a testemunha de que há uma possibilidade de o suspeito não estar incluído dentre as pessoas que serão mostradas. Isso é fundamental. E as fotos devem guardar semelhança com a descrição do suspeito que foi dada previamente pela testemunha. Ainda que você faça um reconhecimento de fotografia, teria que ser, obviamente, com pessoas que guardassem características físicas semelhantes. Eles discutem muito hoje em dia, existem pesquisas muito sérias sobre isso, que eles chegam a dizer o seguinte, olha, qual é o grau de semelhança? Aqui a gente está no ciclo civil ainda. Lá eles estão discutindo se deve ser uma muito alta, very high similarity, ou se basta que haja uma considerável semelhança. E há estudos que indicam que se a semelhança for muito grande, se forem sósias, que isso até não é desejável. Que deve ser de uma forma em que uma pessoa que conheça o suspeito seja capaz de distingui-lo. Se até quem o conhece, o outro é tão igual que eu não consigo fazer essa distinção, isso já seria um elemento que já ultrapassaria o limite do desejável e já potencializaria ainda mais o risco de erro no reconhecimento judicial. Eu disse a vocês que nos Estados Unidos, onde talvez essas questões, do ponto de vista dos protocolos, estejam mais desenvolvidas, nos Estados Unidos, isso começou lá atrás com aquela publicação de 1996, condenados pelo júri e absolvidos pela ciência. Em 1999, mais uma vez, o DOJ fomentou uma pesquisa e a elaboração de um manual, de um guia para os agentes da lei, do sistema de justiça criminal, fundamentalmente para policiais e membros do Ministério Público, sobre prova testemunhal. E esse é um trabalho que é do final da década de 90 e que reflete basicamente aquilo que se tinha por apropriado naquela década. Mais à frente, em 2014, o National Research Council fez um trabalho fantástico, isso é um conselho de academias de pesquisa em várias áreas do conhecimento, eles juntaram um grupo de notáveis especialistas e fizeram um livro chamado Identifying the Culprit, Assessing the Eyewitness Identification, e eles já, até pelo tempo decorrido, eles puderam se valer de vários avanços da ciência e eles estabeleceram alguns standards, alguns parâmetros. Rapidamente, a recomendação de que investigadores e atores do sistema de justiça sejam treinados sobre o protocolo de reconhecimento, isso é fundamental, de que não é uma coisa natura, ninguém nasce sabendo fazer, de que sejam padronizadas as instruções que devem ser dadas previamente às vítimas e às testemunhas, principalmente com a advertência de que o criminoso pode não estar dentro das pessoas que lhe serão exibidas, o que é uma medida indispensável para atenuar os riscos de sugestionamento ou de um viés confirmatório, confirmation bias, para fazer mais uma vez a propaganda. Na última edição do boletim, que é a de agosto de 2019, de outubro, que aqui apareceu, que é de outubro de 2019, tem um artigo fantástico na coluna, na nossa coluna, a toda prova, que é de Marcela Nardelli, que teve com vocês aqui há pouco tempo, e que é um texto sobre viés cognitivos e o problema das condenações erróneas. Já que eu estou falando de confirmation bias, é o marco que é necessário fazer referência, e é um texto realmente incrível, que eu recomendo muito a leitura. Que pode favorecer falsos positivos, de que seja feito registro acerca do grau de confiança expressado pela vítima ou pela testemunha, já falando sobre isso, e por fim, de que todo o procedimento de identificação seja documentado e filmado, de forma que se possa exercer um controle a posteriori sobre a forma como tudo foi feito. Essas são as conclusões, em termos de parâmetros fundamentais, feitas a partir dessa pesquisa, conduzida pelo National Research Council das Academias Nacionais de Ciências lá dos Estados Unidos. Mais recentemente, em 2017, o DOJ de novo entra em campo, e do escritório do procurador-geral do DOJ dos Estados Unidos, vem um memorando para os chefes de departamento do Law Enforcement e todos os departamentos do Ministério Público Americano, em relação a uma série de parâmetros que devem ser observados em relação a isso. Vejam que eles têm viva, clara a situação de que a ciência está em permanente evolução e de que há uma necessidade também permanente de rever esses métodos e de estabelecer cada vez melhores e mais atualizados protocolos em relação às melhores práticas. É muita coisa, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo aqui, gostaria de ir ponto por ponto, mas eu acho que vale fazer talvez alguns destaques. Eles dizem ali que as identificações de vítimas e testemunhas cumprem um papel importante no sistema de justiça criminal e é fundamental que os procedimentos sigam determinados protocolos para assegurar a acurácia e a confiança da prova obtida a partir dessas testemunhas ou dessas vítimas. Vou tentar enxergar aqui de algum lugar que fique melhor. Acho que aqui dá para ver melhor. Quando o criminoso, quando o autor do delito é estranho para a testemunha, o método mais comum utilizado envolve o que eles chamam lá de photo array, que é uma espécie de linha de reconhecimentos por fotografia. É um conjunto de fotografias que são exibidas. a partir de imagens de indivíduos que têm características físicas, que têm uma aparência similar para a comparação individual da vítima e da testemunha. Em 1999, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia estabelecido procedimentos que deveriam ser seguidos naquele guia que eu mostrei a vocês. E aí veja como é interessante. Eles dizem que as pesquisas e a prática tiveram evolução significativa desde lá. E aí por isso, porque eles entendem que há um crescente desenvolvimento de pesquisas que aumentaram, que acenderam a importância de documentar a declaração, a avaliação que a própria vítima faz, ou que a própria testemunha faz, sobre o seu grau de confiança no momento inicial da identificação, em parte porque essa confiança nesse momento é mais confiável do que no momento posterior, em que eventualmente seja pedido que a vítima faça isso em juízo. Aí tem a discussão sobre qual seria a melhor forma, se é sequencial ou se é simultaneamente. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas a conclusão a que eles chegam é que não há base científica ainda sólida para defender uma posição ou a outra, então eles não tomam partido em relação a isso. Eles dizem claramente que eles não estão tomando partido, mas que esses são protocolos de melhores práticas e que são ali princípios, na verdade, que devem ser disseminados entre os integrantes das carreiras, principalmente do Ministério Público, com o objetivo efetivamente de aprimorar o funcionamento do sistema de justiça, aprimorar inclusive a possibilidade de utilização dessa prova nos tribunais, nas cortes. E aí vem um ponto interessante, só para fazer um rápido parêntese, A partir desse trabalho feito pelo Innocence Project, em um determinado momento nos Estados Unidos, o próprio Ministério Público começou a criar as CIUs, que são as Conviction Integrity Unities, Unidades de Integridade de Condenações. São verdadeiros programas de compliance das condenações criminais. É uma forma que eles próprios criaram para revisar internamente esses casos e evitar, inclusive, as coisas que acontecem e que muito se contrapõem à própria legitimidade mesmo, à confiança que as pessoas depositam no sistema de justiça, que é o fato de que muitos desses erros são corrigidos 40 anos depois. Uma parte desses erros dizem respeito a pessoas que foram condenadas à morte. No próprio histórico do Innocence Project, quando existiam 325 casos de revisão criminal bem-sucedida, 18 pessoas dessas, quando foram inocentadas, estavam no corredor da morte. E isso precisa ser enxergado com seriedade. Em algum momento, eles próprios perceberam de que eles não podiam ficar tomando, ou seja, essas bolas nas costas, porque ia chegar a um ponto em que a sociedade como um todo ia parar de confiar na forma como as próprias acusações eram conduzidas. E isso fez com que eles se preocupassem em estabelecer esses programas de integridade, de conformidade em relação às suas condenações, sobretudo para prevenir aqueles casos chamados de prosecutorial misconduct, ou seja, de má conduta do Ministério Público, que são levados muito a sério lá no sistema de justiça deles e que já deu, inclusive, cadeia. Casos de quebra da regra de Brady, Brady Violation, a regra que foi estabelecida pela Suprema Corte, no caso de Brady versus Maryland, que obriga, por exemplo, que o Ministério Público faça o disclosure, que ele abra, ele revele, eventualmente, provas que ele tenha atingido, que ele tenha encontrado e que possam interessar a defesa. Inclusive, as que se contrapõem à própria teoria do caso do Ministério Público. Se o promotor sonega esse tipo de prova lá, isso, obviamente, além das consequências processuais, traz consequências pessoais muito sérias. Bom, falando especificamente sobre os protocolos, eu vou passar muito rapidinho, infelizmente, depois, se vocês quiserem, eu compartilho isso com vocês, mas acho que o principal é a ideia fundamental. A locação em que o reconhecimento é feito. A menos que seja absolutamente impossível, a pessoa tem que fazer num lugar tranquilo, em que não haja exposição dela em relação a outras pessoas, em que ela não fique suscetível a uma situação de estresse. Até no nosso código tem aquela distinção em relação ao procedimento com ou sem o chamado espelho mágico, ou não, o vidro mágico. Eu, particularmente, acho que é até melhor que se faça com o vidro, desde que seja tudo filmado, documentado, etc., porque isso deixa a vítima testemunha numa situação de um pouco mais de conforto, de menos estresse, que pode ser também comprometedor da acurácia do ato. Nem o suspeito e nem nenhuma fotografia do suspeito, incluído aqueles cartazes de procurado, devem estar visíveis em nenhuma área em que a testemunha ou a vítima se façam presentes. Não pode ter informação pós-evento. mostrou a foto, já era. Já era. Se vai ser por fotografia ou por linha, presencialmente, pouco importa, mas só pode ter um único suspeito em cada fila. Não pode botar mais de um suspeito em cada fila. Isso também é uma regra básica. Se vai ser por fotografia, as fotografias devem levar em consideração a aparência que o sujeito tinha no momento em que cometeu o crime. Se houve mudança de característica física, não adianta você pegar uma foto, como tem um caso que aconteceu, acho que nos Estados Unidos, em que pegaram uma foto que o cara tinha 16 anos de idade. A aparência é completamente diferente. Por isso, se deve evitar o uso de fotos com alguns anos passados e que a pessoa tenha características diferentes. Por exemplo, o corte de cabelo diferente, ou pelos no rosto, com barba, bigode, etc. Se deve evitar, porque tudo isso pode comprometer a acurácia do teste. Na linha, você deve usar pelo menos 5 fillers. Seriam 5 pessoas não suspeitas para compor a linha. Além, e aí há toda aquela discussão sobre quais similares essas pessoas têm que ser. Tem que ser similares e essa é indiscutível. Não pode ter o stand-out, mas acima de tudo é preciso que elas sejam não idênticas, não sósias. Há até que insustente que você deveria usar para esses fillers modelos fotográficos feitos em computador, em que você conseguiria uma maior proximidade em relação à pessoa sem essa questão de exatidão. Agora, não pode fazer o que aconteceu nesse caso, que aconteceu nos Estados Unidos, em que a polícia passou o photoshop do cara e tirou as tatuagens que o cara tinha, porque o suspeito não tinha tatuagens no rosto. E assim, o crime era contemporâneo, não era dizer que o crime tinha acontecido muitos anos antes. Taxaram o photoshop, tiraram as tatuagens do cara e simularam. A polícia disse, não, a gente simulou como se ele tivesse escondido as tatuagens com maquiagem. E aí mostraram e o cara foi reconhecido. Para querer dizer que poderia ter sido ele, mas que no dia do crime ele estaria usando algum tipo de maquiagem. Eles chegam a dizer que se você não consegue fillers com as mesmas características, por exemplo, com uma tatuagem no lado esquerdo do pescoço, o que você faz? Você faz um... você tapa de preto, faz um borrão para encobrir a tatuagem e faz um borrão idêntico em todos os outros. E aí você mostra para colocá-lo sempre com o máximo de igualdade possível. Ou seja, você não vai mandar ninguém se tatuar para fazer isso. É simples, dá para pensar e dá para resolver de uma forma que se sustente, obviamente, uma maior acurácia do árvore. Se forem múltiplas linhas ou múltiplos suspeitos, o administrador, o encarregado de conduzir o procedimento, ele deve informar a vítima, a testemunha, que mais de uma fila vai ser mostrada. Agora, os fillers não devem ser reutilizados em várias linhas. Você não deve pegar as mesmas pessoas que não são suspeitos e repeti-los nos procedimentos. A questão do conhecimento do sujeito que conduz o procedimento. O operador, o agente responsável pelo procedimento, tem que se assegurar de que ele não vai sugestionar a testemunha, até mesmo não intencionalmente, até mesmo acidentalmente. E a melhor forma de fazer isso é selecionando alguém que não esteja envolvido na investigação ou que não saiba efetivamente quem é o suspeito. Se não houver como fazer isso, você tem que cegar o sujeito. Ou seja, você tem que fazer de uma forma tal em que ele não veja a pessoa que ele está mostrando para que com isso você diminua as chances dele, até mesmo involuntariamente, ele acabar dando algum tipo de feedback ou algum tipo de sinalização que possa contaminar o ato. Se não for possível, por qualquer circunstância, fazer de cegue, o cara tem que documentar porque isso não foi feito e tem que estar preparado para explicar as razões de não ter conduzido nenhum tipo de procedimento alternativo. A questão das instruções, das advertências, elas devem ser lidas. Mais do que lidas, elas precisam ser uniformes. Por isso que são lidas. Não é que cada pessoa chega lá e diz o que quer. Tem um texto padrão. E esse texto padrão tem que ser lido para a pessoa e você tem que dar uma cópia impressa para a pessoa ler. Enquanto ela estiver lendo, você não interrompe. Você deixa ela ficar confortável lendo aquelas observações. Depois você tem lido para ela. E no momento em que ela aparentar que ela terminou, que ela não está fazendo mais nada, aí você vai e dá início ao procedimento. Eles têm um texto. Em mais uns instantes, vai ser mostrado a você um grupo de fotografias. No grupo de fotografias, é possível que esteja ou que não esteja uma fotografia da pessoa que cometeu o crime que você foi a vítima ou a testemunha. Esse é um texto padrão que o DOJ, agora nesse memorando de 2017, sugere que seja utilizado. Mais do que isso, complementando, tá? Entre aço. Algumas vezes, a pessoa pode aparentar diferente numa fotografia do que na vida real, por conta das diferenças no tipo de cabelo, na questão da barra, do bigode, de óculos, de um chapéu, outras mudanças na aparência. Tenha em mente que, a depender de como a fotografia tenha sido tirada, a própria compreensão física da pessoa pode mudar e ela também pode aparentar ter a pele mais clara ou mais escura. E aí segue. Eu não vou, desculpem, não vou perfeito falar de todos, mas do que é mais importante ali, os 6.3.3, os 6.3.4, eu vou ler rapidamente. Por favor, me deixe saber se você reconhecer alguém que tenha cometido crime ou a ação que você testemunhou. Se você reconhecer alguém, por favor, me avise qual é o seu grau de confiança nessa identificação. Você também pode não reconhecer ninguém. Isso é normal. Só me avise. Não tem nenhum problema. Independentemente de você selecionar ou não algum suspeito, nós vamos continuar investigando o caso. Na linha daquilo que eu falava. E aí segue. Veja que são textos, um texto que é um protocolo efetivamente de melhores práticas, que tenta efetivamente uniformizar essas advertências e garantir que isso seja de fato observado. Esse documento tem que ser assinado pela pessoa e de preferência até tem que ser documentado em vídeo que esse procedimento com essas advertências foram feitas. A questão do feedback. O operador, o condutor, deve evitar quaisquer palavras, sons, expressões, ações ou comportamentos que de alguma forma possam sugestionar quem o suspeito é. Antes, durante e depois de conduzir o procedimento, o operador não deve voluntariar nenhuma informação a respeito do suspeito ou do caso, indicar que ele sabe quem é o suspeito, indicar que a testemunha ou a vítima escolheu a pessoa certa ou errada, porque isso pode interferir em relação à declaração de confiança que ela faz, que é um elemento importante para eles, e dizer à testemunha que qualquer outra testemunha ou vítima fez também uma identificação, ou seja, apontou alguém que estava na roda. Se a testemunha faz uma identificação positiva, o condutor deve perguntar a ela para declarar, nas suas próprias palavras, quão confiante ela está em relação a essa identificação. Isso é conhecido como a declaração de confiança. Se a pessoa diz alguma coisa vaga, tipo, eu acho que é o 4, o operador, o condutor deve perguntar o que é que você quer dizer com isso, com essa expressão, e por aí vai. Documentação. Tudo tem que ser filmado. O controle a posteriori é um requisito quanto à avaliação de fiabilidade, quando não dá para filmar, a exceção que eles fazem é de que seja gravado em áudio. Mas hoje em dia é muito difícil que não seja possível filmar, porque até com um telefone celular você filma. Tudo tem que ser filmado, bem da preparação até a condução e o final. Só isso é que vai permitir depois um controle quanto à correta utilização dos procedimentos e, consequentemente, é que vai permitir, inclusive, o exercício contraditório, o direito de refutação em relação àquela prova. Deve ser eletronicamente gravado, todo o processo, para posterior revisão, na corte. Isso também, e olha como eles colocam, né? Isso também protege os agentes, os oficiais, os investigadores, contra quaisquer pleitos infundados de má conduta, de mau procedimento. E a gravação em vídeo é útil, porque, inclusive, permite que os jurados avaliem diretamente as reações verbais e não verbais da testemunha em quaisquer outros aspectos do procedimento que eles, naturalmente, não presenciem. Até 2013, aproximadamente um quinto dos sistemas de justiça estaduais e locais, as agências já estavam, já haviam instituindo a gravação em vídeo dos procedimentos de reconhecimento. Isso tem que ser realmente uma prática protocolar, tem que ser estandardizado. E se o vídeo, por qualquer razão, for impraticável, a gravação em áudio deve ser utilizada em substituição. Mas não documentar é absolutamente inacreditável. Documentar em ata, por escrito, como se faz aqui no Brasil, é algo absolutamente impensável. Bom, isso é como eles estão lá. Aqui, nós estamos assim. Alguém falou aqui de como a Polícia Militar faz as abordagens? Esse é um caso que está na imprensa, em que o reconhecimento inicial foi feito por uma fotografia de WhatsApp, conduzido o processo pelo policial civil, que era o marido da vítima do crime contra o patrimônio, que havia sido praticado seis meses antes. Ela teria sido furtada em agosto. Aí, em dezembro, ela mencionou para o marido que era policial de uma delegacia de uma outra região, que tinha visto o sujeito que ela achava que tinha roubado ela andando lá pela área. Esse policial ficou rodando por lá durante mais ou menos um mês. Um mês depois, depois de ter abordado outras pessoas, ele abordou esse cara com a arma na mão, botou o cara de joelho, algemou, tirou uma fotografia, mandou para o grupo de WhatsApp da família. A mulher dele respondeu de lá, é ele. Levou para a delegacia. O cara foi preso. Foi preso temporariamente. Depois a temporária foi convertida em preventiva. E após uma intervenção, inclusive, da publicação feita pela imprensa, o pessoal da Ponte fez um trabalho excepcional de cobertura desse caso, ele foi sentenciado, foi absolvido. Eu li a sentença, fui pesquisar, li a sentença. Sentença muito bem feita. É que trabalhei isso? Não, em São Paulo, em São Paulo. Sentença muito bem feita. E o mais, não sei qual a expressão que eu uso, o mais brutal de tudo isso, o mais decepcionante, o mais, sei lá, é que depois ingressaram com a ação indenizatória, logo depois. Essa ação indenizatória foi julgada. E na sentença, que eu fui ler também, na sentença, a juíza disse assim, mesmo durante o processo judicial, o reconhecimento foi confirmado. Entretanto, o juízo, na motivação da sentença, entende que havia uma certa discrepância entre as características da descrição do autor pela vítima de roubo, quanto da laboratório do boletim de ocorrência e a figura física do autor descrita no alto de reconhecimento. E o reconhecimento se deu mais de cinco meses após o fato. A diferença substancial das descrições fundamentou a absolvição. Eu até diria o seguinte, se esse caso fosse colocado para ser julgado cem vezes, eu acho que ele ia ser condenado umas oitenta, pelo menos. Eu estou falando aqui de que não teve indenização, mas é aquela situação em que, às vezes, a gente tem que agradecer ao universo, porque o cargo não foi condenado. E aí a juíza diz, mesmo sem informações precisas, é certo, até pelo tempo entre a prisão cautelar e a sentença, que o processo andou de forma extremamente célebre. E o autor ficou... E o autor apenas ficou preso, apenas ficou preso por 32 dias. Aí ela faz uma distinção entre a prisão ilegal e a prisão indevida, que é aquela velha discussão que vocês todos conhecem, e conclui com esses fundamentos, julgação e procedente, condena o autor ao pagamento das custas e honorários, que fixam 10% do valor da causa, ressalvada eventual gratuidade da justiça. E é para dizer assim, olha, ele agradeça, então, que foi dado o benefício da justiça gratuita, porque senão ele ia aprender a não se meter mais com o sistema de justiça. Tudo isso com a sentença criminal em que o juiz destaca, veja que coisa, o juiz destaca que o caso, a coisa que mais é gritante no caso, é a participação do policial, que era o marido da vítima. Coisa que mais comprometeu aí, fora tudo, um sujeito que é um agente do Estado, que sai do limite de atuação da sua circunscrição, porque o boletim de ocorrência nem tinha sido registrado na delegacia onde ele estava lotado, e ele se presta a sair para a rua, como agente do Estado, para efetuar a prisão, para fazer o procedimento desse de reconhecimento para o WhatsApp. Pelas circunstâncias, a temporada é decretada, depois da... Era a do Estado. Ora, ora. Aí volto, muito rapidamente, eu volto para aquele ponto em que eu falava de que essa coisa é tão forte que mesmo quando se tem um háline, isso às vezes não é suficiente para se sobrepor ao peso, ao valor, seria mais correto dizer valor do que peso, ao valor probatório que normalmente se atribui a uma prova de reconhecimento, que é, de fato, é costumeiramente sobrevalorizado, ou supervalorizado, no nosso sistema de justiça. Isso está também naquele primeiro documento feito pelo J.L.J., de 1996, em que eles dizem, muitos réus apresentaram um álibi na sua defesa, lembrem que esse é aquele documento que analisa os 28 casos, condenados pelo júri e absolvidos pela ciência, frequentemente corroborado por depoimentos de familiares e amigos. Por exemplo, aí cita lá um caso, que ele tinha um álibi que era corroborado pelo irmão dele, pela... pela... Sistering Love fugiu, é o... Cunhado? Cunhado. Seria cunhado. É... É... E o dono de um trailer no parque, esses álabes, esses álabes, aparentemente, não foram suficientes, não tiveram suficientemente valor para os jurados, para conter a força do depoimento da testemunha, do reconhecimento feito pela testemunha. Isso é o que nós experimentamos aqui, efetivamente, no sistema de justiça do Brasil. E é o que eu estava dizendo. Se não tem filmagem, ou se não tem DNA, ou às vezes se não tem as duas coisas juntas, e às vezes se não tem a imprensa, inclusive, divulgando, olha, tem filmagem, tem DNA, a ponte tem lá um caso de um adolescente, depois se vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisem, que a polícia entrou no prédio onde o garoto morava, de madrugada, levou, ele ficou internado durante mais de 40 dias, e tinha as filmagens de tudo, mostrando que no momento em que o roubo aconteceu, não sei quantas horas antes, ele estava dentro do prédio, não saiu do prédio, desceu, foi para a portaria, foi para fumar, etc. E apesar disso, às vezes é preciso que todos esses fatores entrem em campo para conseguir debelar um pouco a confiança exagerada que se deposita em relação a esse tipo de prova. eu já prometo que estou chegando efetivamente para o final, aí entra o meu querido e saudoso professor, um dos mais fantásticos professores que eu tive e aproveito esse momento para fazer uma singela homenagem, Manuel Miranda Strampes, que é talvez hoje no mundo uma das maiores referências, inclusive, em relação a temas ligados à prova ilícita, não se pode estudar hoje prova ilícita sem trabalhar com a doutrina do Manuel Miranda Strampes e que, lamentavelmente, desgraçadamente, faleceu muito jovem ainda, no ano retrasado, vitimado por uma doença grave, mas que mesmo já no final da vida, muito doente, continuava sendo um fantástico e talentosíssimo professor daqueles que efetivamente nos cativam e tocam os nossos corações. O Manuel Miranda, ele era uma espécie de subprocurador geral da República, lá, porque ele era fiscal, com atuação perante o Tribunal Supremo da Espanha e ele tem uma posição, isso é falando da chamada de Correio, para ser honesto intelectualmente com vocês, isso é falando da chamada de Correio, mas ele diz, por exemplo, que em relação à chamada de Correio, a presença de elementos externos mínimos, elementos externos e objetivos mínimos de corroboração deve atuar, aí ele invoca a doutrina italiana na chamada condição de utilizabilidade, deve atuar como uma condição de utilizabilidade, ou seja, uma condição mesmo de uso da prova, uma condição de admissibilidade da prova. E aí eu digo, se tal condição não for atendida, há de ser inadmitida a prova, ou seja, deve ser, aí é ele sendo ainda, é bom que se diga, deve ser proibição, deve ser proibida a sua entrada no processo, atuando essa regra de utilizabilidade como um limite normativo ao princípio de livre valoração da prova ou princípio do livre convencimento judicial. Isso é o que a doutrina italiana aplica em alguns casos, ele importa isso para sustentar isso em relação à questão da chamada de Correio, eu segui a posição dele sustentando a mesma coisa em relação aos relatos dos delatores que não têm prova de corroboração, para mim, é preciso fazer um filtro de adicionalidade dessa prova por conta dos seus riscos epistêmicos e aqui a mesma lógica, onde tem as mesmas razões deve ser a mesma conclusão, se há riscos epistêmicos em relação à prova de reconhecimento, é fundamental, além de saber se foi feito tudo certo, além disso, mesmo que tenha sido feito tudo certo, é preciso saber, tem elementos externos objetivos de corroboração? Se sim, então a gente permite a entrada dessa prova no processo, se não tem, isso deveria barrar a invisibilidade da prova e o juiz desempenhando aquele papel de gatekeeper é quem deveria, inclusive, cumprir essa tarefa. Bom, como estamos no Brasil? Com o Código de 1941, dispensa maiores comentários e agora, no projeto de reforma, está lá pensado um projeto de lei, que é o projeto de lei 6.131 de 2016, que é de autoria de uma deputada samba e falha a memória do PMDB do Tocantins, em que ela propõe uma alteração no artigo 226 do Código, apenas para dizer o seguinte, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será apresentada de forma sequencial com, no mínimo, outras quatro pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, sendo assim, exibidas uma a uma a quem tiver de fazer o reconhecimento. vocês dirão, pô, é um avanço, para quem não tinha nada, é alguma coisa. Eu diria, é muito pouco e talvez estejamos atirando no lugar errado. Não há, ainda, consenso na ciência em relação a qual é a forma mais adequada, se é sequencial ou se é absoluta ou concomitante. esse não é um ponto no qual eu investiria, eu não ficaria animado para investir, para propor uma reforma legislativa que tivesse esse ponto como ponto fundamental. Colocar pelo menos outras quatro pessoas é um avanço. Há uma discussão se teriam que ser pelo menos mais outras cinco ou mais outras quatro, mas já é um avanço. Mas dizer que com ela tiverem qualquer semelhança, qualquer semelhança, negro, pronto. Aí bota um cara com 165 quilos e outro com 70. São semelhantes? São. Querendo, são negros. São orientais, os dois. São orientais. Isso é suficiente? Evidente que não. É preciso que haja uma exigência legislativa que vá além de uma mera recomendação e que de alguma forma também recule a jurisprudência. Constranja, em especial superior tribunal, a... Mas, me desculpe, você acha que isso, de fato, deve ser objeto de lei? Porque, assim, como você mesmo está sugerindo, que são questões que demandam isso. Eu acredito, mas na criação de um protocolo, como, por exemplo, está se fazendo agora com o depoimento especial, uma série de protocolos, no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. Eu até tive a oportunidade de ir na Cadepol esse ano, a pedido, né, para acompanhar como era o protocolo da vacina instituído na Polícia Civil para tomar dependência especial e esse protocolo está sendo construído. E, de fato, me impressionou como até a Academia de Polícia Civil está adotando o protocolo. mas a lei é junto de lei e luta. Meu querido, não tem um protocolo na área. Mas a lei determina várias coisas, a lei determina vários parâmetros. Eu assumo nessa área independência especial, a lei é praticamente reproduzida pelo decreto e o decreto é praticamente reproduzido na resolução. Tem pouquíssimas coisas que é o tempo assim. Eu entendo que o dispositivo vai ter que traçar as minhas maestras e balizas que hoje não existem. Não precisa ter sido. Isso. Você trouxe um protocolo nos Estados Unidos, um protocolo. Eu acho que... Aqui a gente não tem nada. É que eu diria o seguinte, Lu, a gente tem, mas tem uma lei que diz errado. Sim, isso tem. Se a gente não tivesse nada, eu poderia lhe dizer vamos trabalhar apenas com protocolos. Mas eu preciso, eu preciso, quando nada, eu preciso revogar o que está lá. O 226 não pode mais existir. Tal como ele está escrito, se a solução é revogar e vamos deixar a carga dos protocolos e vamos apostar que vai dar certo, pode ser uma estratégia. Não vou discutir isso agora. Se a estratégia é melhor é ter a lei ou não ter. Uma coisa é certa. Hoje, nós temos a lei. E esse é um problema. Porque temos uma lei que foi feita na década de 40 e que está errada. A gente tem uma lei que os profissionais dizem que não precisa sequer ser observada. Isso já é um drama. Isso já é um drama. Mas aí é que está. É que, embora eu não seja ingênuo do ponto de vista até de me deixar cair naquilo que Binda chama do fetichismo normativista, de achar que a lei você só vai ter a capacidade de mudar, etc. A lei ela tem uma coisa positiva que é pelo menos dar, promover um primeiro choque cultural. Você veja a mudança do artigo 212 do Código de Processo Penal no que diz respeito à questão da dinâmica das audiências. no começo não eram nem os advogados que brigavam com o juiz, eram os promotores que começaram a se engalfinhar com o juiz porque os juizes não queriam deixar de perguntar porque aquilo tinha relação com a disputa por espaço de poder dentro dos elementos cênicos da sala de audiência. Hoje em dia, passados... É duro dizer isso, mas passados 11 anos, porque demora, esse efeito não é imediato, a coisa está um pouco melhor assentada. Não vou dizer que está resolvida porque há um problema de uma tradição, de uma herança, de uma cultura inquisitória, qualquer que seja a expressão que a gente for utilizar, que é muito forte e que faz com que o juiz, às vezes, ele tenha que se amarrar para não... Isso, na verdade, eu acho que a questão cultural desse legado que a gente tem histórico sobre como se olha o processo e o que deve ser declarado pelo juiz de um processo é que eu acho da nível porque para além da falta de regra sobre como atuar e o juiz se querido fazer o que ele quer, a gente vê algo muito pior do que isso. A gente vê, de fato, esses homens que são contrários ao que está demonstrado pelas provas. Então, assim, é muito grave o que a gente vê hoje. Ontem mesmo, eu estou analisando o processo em que o juiz nega o que está declarado pelas provas. Entende? Então, assim, como é que você vai, como é que você vai dizer assim, meu Deus, o que é isso? Que atividade é essa? E são muitos e muitos os processos em que isso acontece. E nesse caso, tem um elemento adicional porque veja como o troço é perverso. O valor provatório, a pontuação, porque eu não gosto de falar peso, acho que vocês já perceberam, porque peso é outra coisa que não é isso. O valor provatório que se atribui a um reconhecimento, a um reconhecimento negativo quando a vítima vai lá e diz, não aponta ninguém, é completamente diferente do positivo. Se a vítima não reconheceu, o juiz desvalora isso e diz, não, é porque realmente ela pode ter esquecida, etc, e tal, não se pode emprestar um valor provatório absoluto a isso. Quando ela reconhece, é o contrário. Isso dá uma dimensão do que você está falando, eu concordo com o estímulo. Agora, acho, assim, eu acho que esse projeto de lei é preciso trabalhar nele, é preciso trabalhar nele, é preciso mudar o que está no 226, eu não tenho dúvida disso, mas é preciso fazer um baita do trabalho de conscientização das pessoas em relação a esse tipo de problema. E para fazer justiça, a reportagem do Fantástico é um baita instrumento. Nós temos uma obrigação, um dever cívico quase, de difundir isso, de publicizar isso, fazer com que as pessoas, de uma maneira ou de outra, tomem pé nesse tipo de situação, porque, de uma maneira geral, ninguém tem essa representação. É um choque, para muita gente que assiste a reportagem pela primeira vez, pessoas nunca tinham imaginado que era assim, que podia ser desse jeito. Tentando dar seguimento aqui para encerrar, não vai dar tempo de falar muito sobre isso, mas eu acabei publicando nesse livro que saiu recentemente, depois da nossa saída lá para o Uruguai, uma publicação do SEJA com o Observatório da Mentalidade Visitória. O livro tem textos fantásticos de outros colegas e o título é exatamente esse, Reflexões Brasileiras sobre a Reforma Processual Penal no Uruguai. E aí eu publiquei um artigo que, de alguma forma, repete a discussão travada no anterior, mas avança um pouco no seguinte sentido. O que aprender com a reforma do processo penal uruguai? Para não dizer que a gente está só de olho nos protocolos dos Estados Unidos, é preciso também pesquisar um pouco a realidade latino-americana. Chile e Argentina têm algumas coisas que são de interesse para olhar, mas eu diria que talvez quem mais tem avançado efetivamente na direção de uma política de melhores práticas, colocando isso, no texto da sua legislação, tenha sido o Uruguai, que é um código absolutamente jovem, é um código de 2017, é um dos últimos códigos, o último código efetivamente a entrar em vigor aqui na nossa região, é o mais jovem da nossa região, e que tem a seu favor a bandeira como foram construídos os dispositivos lá do artigo 169 e 259, mais especialmente, do código, mas principalmente o 169, 1, 2, 3 e 4. Em linhas gerais, o que é que eles assentam? Bem rapidinho. Que a testemunha deverá informar se voltou a ver o suspeito depois do dia do crime ou se sua imagem lhe foi exibida antes do ar, a questão da informação pós-crime, não é? No caso do WhatsApp, acabou, acabou, já pararia aí, não é? Que a testemunha deverá ser advertida que o autor do crime pode estar ou não dentre os participantes da roda de reconhecimento, na mesma linha do que prescreve o DOJ, que a roda será formada com pelo menos 4 pessoas, o suspeito em mais 3, veja que eles já trabalham com um número diferente, que seria mais próximo do que se pretende fazer aqui no Brasil, show up, está fora de questão, reconhecimento individual, não é possível, que necessariamente, necessariamente, não é sim possível, necessariamente, devem ter características morfológicas semelhantes a investimentos similares a do suspeito, investimentos similares, para não ter nenhum tipo de sesgo de sugestionamento, de sesgo de confirmação, vejam, não é sim possível e não é qualquer semelhança, nisso efetivamente há um grande avanço, que a defesa poderá ainda incorporar outros dois filares na fila de reconhecimento, a defesa escolhe, o código do Uruguai, veja, o DOJ tem um protocolo, mas é um protocolo pensado pelo DOJ, que também está pensando na questão da prova em favor da acusação, das provas de cargo, como diziam os espanhóis, no Uruguai, eles pensaram na questão da defesa, isso é o que há de mais interessante na questão do Uruguai, então a defesa poderá ainda incorporar os dois filares a fila, o suspeito pode escolher a posição que ele ocupará, não quero ficar em primeiro lugar não, meu amigo, e nem em último, quero ficar no meio, ele escolhe a posição, não se pode colocar mais de um suspeito em cada fila, também reproduzindo os protocolos internacionais, como em todo procedimento probatório, deverá necessariamente estar presente o defensor do suspeito ou do acusado, no Uruguai não há possibilidade, mesmo quando é feito na investigação, pode ser feito na investigação, o Ministério Público pode determinar a realização, independente até da autorização judicial, mas, a defesa, o defensor, tem que estar presente. Não sendo possível fazer a identificação de forma presencial ou reconhecimento por ACP por imagens fotográficas ou vídeos, desde que observadas as mesmas regras aplicadas ao reconhecimento presencial, eu insisto, o problema não está tanto em ser em fotografia, o problema está em ser, em como vai ser. Você fazer um show-up presencial, eu prefiro que você faça por fotografia em linha, em roda, sequencial ou concomitante. Não é, o problema não está tanto na fotografia, é como faremos. Todo ato deverá ser registrado mediante gravação de áudio ou vídeo. Documentar é algo absolutamente fundamental. Sem documentação não é possível. e agora, cereja do bolo. Me digam, por favor, rapidamente, sem, portanto, muito estresse, em que posição, em que número estão aqueles dois suspeitos que vocês viram lá no começo da nossa conversa? Parece que o sábio, 9, 9, que o 2. supostamente, um, o primeiro, o da esquerda, deveria estar na primeira fila e o segundo deveria estar só na outra. Vocês já se anteciparam e já... O segundo, agora, nessa outra. O da cara mais larga. Você veja como funciona o troço. Eu falei o da cara mais larga. Na hora, exatamente na hora, vocês apontam o dentro dos que estão aí. Eu fiz, eu fiz, óbvio, que eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu não adverti antes. Eu não adverti antes. Eu, putz, eu agora fiz uma bobagem aqui porque era para estar na sequência, era para estar a fotografia dos dois. Me desculpe, eu não vou voltar tudo porque senão eu ia dar a meia hora voltando. Mas, na primeira imagem, está só o da esquerda e não é nem o 2, nem o 9, é o 3. Ele está aqui. Esse é o suspeito que está livre para cometer novos crimes. vocês botaram 2,5, vocês botaram 2,5, na cadeia e o outro não está em nenhum desses, não é em nenhum desses. Isso é só para mostrar uma situação precária do quanto mesmo nós que paramos ali e eventualmente nos esforçamos, o intervalo de retenção curto, tudo bem que eu já estou falando é 2 horas e meia, mas o intervalo de retenção curto, que normalmente é muito menor do que aquilo que vocês eventualmente vivenciariam se fossem fazer um reconhecimento na vida real. Meus amigos, eu não podia terminar se não convidando vocês a participarem quanto mais ativamente vocês puderem dessas discussões e desses projetos. A coluna Toda Prova serve para isso, para trazer esses temas à baila, trazer esses temas à construção, portanto, vou ficar muito feliz, muito honrado se vocês efetivamente prestigiarem a coluna lendo os textos que foram produzidos e, para terminar, convidar vocês, se é que Thiago e Gabriel vão permitir, ainda se vão conseguir alguma vaga, para um evento que nós vamos fazer agora no dia 12 de dezembro, calma, calma, um evento que nós vamos fazer no dia 12 sobre provas testemuniais, apenas sobre provas testemuniais, inclusive com a presença da Lille Stein, que é uma psicóloga brasileira do Rio Grande do Sul, que talvez hoje no Brasil é a maior autoridade sobre o assunto, Janaína, Vitor e eu, e, por fim, terminar com as palavras, as breves palavras da Elizabeth Lortos, Melhores advogados, devem estar familiarizados com os problemas da memória e sobre a forma como devem educar juízes e jurados sobre esses problemas. É por isso que eu acho que vale todo esse esforço e sou muito grato por vocês terem ficado aqui até agora. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos